Eu acho que estas personagens estão mais fiéis aos cómicos do que as dos filmes, honestamente. Por muito que eu goste do Chris Pratt e por muito que eu goste do Batista e por muito que eu goste de toda a gente que está envolvida, James Gunn, toda a gente que está envolvida nos filmes dos Guardians, epá, eu estou a adorar estas personagens, honestamente. Portanto, já, estou a curtir mesmo para caraças. São visões diferentes, mas se lhes dás uma chance, às postagens do jogo, acho que vais gostar também. Estas são mais das cómicos, yeah, yeah. Não joguei Dungeon Seeds, por acaso não, mas sei o que é. Estava achando que seria tipo aquele último Vingadores da Square Enix, está legal de mais ver esse. Samurai, eu também tinha esse medo. São estúdios diferentes, mas eu também tinha esse medo. Definitivamente, felizmente não é o caso, é uma experiência muito melhor, honestamente. Batista, és, 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 é bonito, pá, obrigado. Estás caro, és lindo. Eu não, eu estou a ser, não vou trazer New World para a stream, Fogo do Google, estou a ser, não vou a trazer, mano. Yeah, no dia deste falo disso. Outra vez. Estou a ser, não vou trazer a gravidade. Oh, ótimo, nós vamos ficar assim assim para sempre. Róquita, amigo, o que eu estou procurando? Drax, diga-se ao escut-lord que a maioria dos shipes usam condições externas de energia para generar pseudo-gravidade em aeroportos de 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 aeroportos. Ok, eu tenho dois condições aqui. Alguém diga-lhes de acolá-los. Obrigado, amigo. Ah, como é que eu ligo isto? Pode ser apenas o que precisamos. Então, pegue-se lá já. Ok, eu vou ter vocês no solo de terra, em um pouco. Ok, temos uma bateria. O rocker não nos curte. King, obrigado pelos dois meses, dude. Agradecido, bem-vindo de volta, man. Obrigado, tenho-me. Obrigado, meu. Dê-me o que você vê! Ah, tem um cordeiro azul e duas conexões, um vermelho e um vermelho. E um grande vermelho azul. Não toque a vermelho azul! Não é uma boa hora para começar a vermelho, cara! Ok, ok. Primeiro, plug a cordeira para qualquer conexão. O que precisamos é um pequeno descanso. Uh... Para qualquer uma? Não é uma cirurgia de sangue, apenas escolha um. Ah... Aqui vai nada! Oh, crap! Você cortou a árida, viu? Você cortou a árida, viu? Um... Todos... Apenas... Não, não! Dê-me! Eu... Eu... Eu estou descanso! O que é isso? Oh, boy. Você tinha um trabalho, Quil. Você tinha um trabalho, Quil. Estou a gostar mesmo, honestamente. Ah, sim, sim, sim. Já, Diogo. Preferências mesmo, não é? Entendo perfeitamente. Eu sou o Root. Root, certo. Devemos se mover, se nos darmos um golpe. Diga-me mais sobre esse trabalho, Root. Por que? Estou tentando encontrar um lugar comum com você. Devemos chamar Cosmo? Devemos saber o que é agora tão bom? Eu sou o Root. O que você quer dizer, um código? Eu sou o Root. Eu sou o Root. Root não chamar o M.O.D. até que todos concordamos com um código. Could be useful if we get cornered by whatever on the ship. How about, Quil kill? Não covert enough. Must be something said in everyday conversation. The kill word is sweep the leg. And we should hold off calling Cosmo until we figure out what's going on. We should also standardize our earnings of the term dog report item. To distinguish information of interest to our investigation. Yep. Sure thing, buddy. Ok. Neste, o que aconteceu? Algo que causou Nova Corp. Talvez todos eles desculpem. Algumas pessoas não se desculpem quando as coisas começam a ir errado. Foi isso um desculpe? Não, foi uma crítica. Eu sou um grande. Estão desculpados? Como você acha que eu sinto? Pessoas, o reto é esquerdo, mas ele está em volta. É tudo que importa. É a única forma de sair, mas a porta não tem a água. Deve ser em um circuito diferente. Você não pode transferir o poder? Eu não sou a pessoa com as armas. Ok. Ok. Isto vai ser um puzzle mais constante, não é? A mesma coisa aconteceu quando eu tentava restaurar a gravidade. Não é nunca a culpa dele, não é, Groot? Não é? 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 Vamos ter com o Cosmo. O Cosmo mandou-nos investigar o que é que se passa com os nova corpos. Você sabe que sua garota provavelmente não conseguiu. Agora você só está sendo desculpado. Ainda não é nada, mas o poder de emergência. O que eu quero dizer? Aparece o item. O poder de emergência em várias partes do navio. O que estamos perdendo? Vamos passar por tudo. Ficamos arrestados pela sua garota. Como foi o grande unificador Reiker. E depois o navio explodiu. Então talvez... ... é onde começou. Reiker talvez tenha tido algo no navio. Um gás talvez? A explosão poderia ter lançado-a. Eu já usei algo assim antes. Certo. Põe-a em os ventos e se estrape através do navio. Ah... Podemos estar preocupados? Se não tivéssemos já estivéssemos, podemos estar seguros. Peraí lá. Eu vou tentar ir aqui atrás primeiro. Ah... Tiflow, muito obrigado pelos três. Amigória, obrigado pelos dois. A continuar o sub-gift, porque realmente faço-me companhia todos os dias. É grande... É um prazer. Estar aqui a ser estúpido logo de manhã. É um prazer. É um gosto. Muito obrigado, Amigória. Bem-vindo. Falta tudo. Se puder, obrigado pelos sete. Obrigado pelos dezenove. Estamos impecáveis tudo. Rijo. Obrigado, malta. Muito agradecido. Hum... Shit. Ok. Vou tentar abrir isto. Eu tenho um cartão. Não dá para. Eu deveria ter usado a oportunidade de comer. Eu também. Eu gostaria de ter um cartão. É que a miúda deu-me o cartão. Lembrou-se? É que a miúda deu-me o cartão. Lembrou-se? Essa situação poderia ter sido evitada se tivéssemos ir atrás do FinFight. Vum! 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 Muito agradecido. Vum! 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 Eu só estava dizendo que a posição de não acreditar-me foi acurada. No tempo, você desde que proveu-te-se uma hora. Quanto mais nós rirmos, mais nós podemos perdermos. Muito inspirador! Que operacional! Você conseguiu sair do lugar? Tudo o que estou dizendo é que estamos indo para o nosso próximo. E precisamos trabalhar juntos para sair daqui. Não fiz nenhum vídeo de opinião do jogo ainda não. Mas sou capaz de fazer escuta. A inteligência artificial. Para nada de mais. Não é preciso ser de lado. Só se você quiser, a toda a nave do seu poder, não faz sentido para mim. Deve haver uma razão. Um ruim. Procure essa consola. Podemos usar isso para re-invertir a cor. Ou... de-invertir... De-burr? A cor. A consola está segura, porque os armados de armados estão retratados. Se pudermos tirar eles de lado, podemos avançar a cor. A segurança está segura. Isso é o que eu disse. Tem que haverá mais máquinas lá. Gamora, dê-me uma camada. Claro! É hora de... Aqui vem. ...como Peter Quill's mask para nos guiar com o seu poder misterioso. Definitivamente algo está aqui. Obviamente. Sim, encontrei a camada. Sim, sim! Isso funciona! Você sabe, as armas faziam melhor ferramentas de ferramentas do que armas. Beleza! Vamos pegar o outro de livre! Ok! Ok! Gamora! Vamos pegar o outro de livre! Ok! Ok! Rijo! Peguei Tiago! Man, os gajos até gozam comigo quando eu vou explorar o rado do mapa meu. Agora, vamos ver o que... Oh, shit! Lightning shot. Ricochet between enemies that were close to each other? Guys! We've got incoming! Yeah! Four of them infected freaks! Man! I was hoping we'd find Nova Corps here, but not like this! Now we know who Inverna's Corps! But why? I am high on my job! We're on justice! We're on justice! Will this be added to our limited records? This isn't Nova Corps! They can't hold it responsible! Toma! I hate dealing with fanatics! Horror movie rules, people! Do what you've got to do to survive! Are you surprised, man? Oh! Já não me lembro disto! Oh, shit! Because who doesn't want to get destroyed? Oh, shit! Stay on them! Stupid Nova armor! Remind me to sharpen my blade! I think we're all gonna need some repairs after this! Okay! Did you notice the rubble and stuff when we flipped the reactor away from the ceiling? Power Minds! Thank you, thank you, thank you! How did I react to the funeral of Yonda in the film? That you should come through the honor! Okay... Probably, I was with that nose in my neck, but honestly, I don't remember. Surprise! This whole thing is a lift! We can ride it all the way up there! I guess Nova grunts and grease monkeys don't get the cool flying suits! Typical! Nobody respects their engineers these days! If you want efficiency, you gotta make... Mark! Marking clamps! They're shutting us down! Well... War freaks approach! Markers de-reinverted the origin! We just have to re-de-reinverted fast! After the tanks to the head! Watch out the large ones! Explosive! Let's go! BOOM! Freeze! Shit. esses caras são tão rígidos mesmo ok também está com esses vinos oh shit merda isso isso oh my fuck no 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 oh shit no Jesus Jesus no agora vamos eu tenho que usar isto amigos desculpem vamos espera lá não 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 se espere, só precisa que você consiga cumprir a ordem! A morte chegou! O que está próximo aqui? Ok! Ok! Está um boquidinho empolgado, né? Cuidado, estamos trazendo as grandes armas! Que grandes armas? Ah, estamos bem! Ok. Não, isto não é... Eu não faço re-runs não, isto é continuação de onda. Não vai funcionar, musclehead. Mas esta vez temos uma sala de controle para jogar com. Igor... Também... Eu já vou ver. Parece que eu posso retirar os clampos daqui. Ok. Não serão parados por clampos. Ah! Peraí lá! Eles escravaram o circuito de poder, então eu não os posso sair. Estou cansado desses clampos. Vou ter que re-runsar os circuitos, um por um, para re-runsar o poder. Aqui, vou pegar a porta para você. Deve ser capaz de ver a grita com o seu visor. Todos, fique alerta. O Quill é um pedaço por atingir os botões falsos ou atingir os botões falsos. O pequeno, velho, está insinuando que você é uma boa sorte. É engraçado como o pequeno, velho, está sempre lá, me guiando. O Peter Quill está insinuando que você, Weasel, poderia ser a causa dos nossos problemas. Ah... Cuidado, Quill! O Lumpy está bugando todos com o seu comentário de colorado. O Sr. Chaves, estás no chat? Ainda? Desculpem, amigos. Ainda estás no chat. Olha... Fazes tu e há. Na boa, quanto a nome vocês é que sabem, tanto me dá. Diz-me só... Eu depois entro... Eu depois trato da cena... Depois da stream? Ah... Eu trato da cena depois da stream. Ah... Lembra-me, por favor. Ah... E aí, tratamos disso. Decidam tudo. Dá-me as infos. Eu depois faço o que tenho a fazer. Ok... Ok. Eu sou o Groot Posso me dar um outro carro, Groot? Eu sou o Groot Eu sou o Groot Isto não vai chegar Ele sempre é útil Isso é bom Não está a dar Espera É pá Mano Ok, isto está a ser mais complicado do que eu estava a espera Espera Wait, what? So any guesses on what they're doing with all that power? Perhaps they are recharging their personal devices Their what? They're electronic tablets and assorted communication gadgetry And do you think they would need power for the system to perform for that? I am no expert in Nova technology That do anything? Não há ainda. Você terá que re-route um pouco. Parece que a porta está fraca aqui. Drax, eu preciso de uma caixa aqui para chegar ao grito. E você terá uma. Eu vejo agora. Você tem a meia de re-route. Agora trabalha na outra sala. Ok. Estou comendo com isso. Talvez estará procurando para o seu trabalho. Você quer trade? Estou feliz de sentar na caixa de capitã. Você frequentemente senta na caixa de capitã. Eu não só ouvi isso. Isso vai muito rápido. Obrigado, meu cara. Obrigado pelos dois meses. Bem, costa. Obrigado pelos 15. Muito obrigado, maldito. Desculpe-me agora. Agradecido. Eu vou construir uma. Eu sou o Grut. Eu sou o Grut. Eu sou o Grut. Não temos um. Nós apenas temos uma. O que você tem o Grut do? Eu sou o Grut. É o Grut. Eu sou o Grut. Eu sou o Brasil, amigo. O Rootboost, por favor. Eu sou o Grut. Eu sou o Grut. Eu sou o Grut. Eu sou o Grut. Pensei que eu tinha que mandar o roquete para aqui. Deem-me mais um fato. Eu estou me perguntando por que Cosmo não fez um monte de seus músculos para fazer isso mesmo. É simples, profissionais profissionais. Sim. O que foi que abriu? Então, há alguma chance a Quill vai se juntar com a Lady La? Ela não é uma Lady. Ela nunca sete suas standards tão baixas, de qualquer forma. Isso é facturamente não verdade. Uau. Ah, fato. Cool. Sempre encontramos um. Novacore outfit. Ok. Por Rocket. Cool. 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 Pumba. Ok. Thanks. A clãs são desclãs. Slip. Agora, voltamos aqui antes de deixarmos você atrás. Sim, vamos ver como longe você vai sem o seu apagão. Agora que sabemos que as novas infectadas estão aqui, nós podemos concordar que o que está acontecendo aqui está muito ruim, certo? Eles estavam fãs fãs quando eliminamos a sua força de poder. Deve ser importante para o seu esforço aqui. Não podemos esperar para o que se torna, o que seja, e depois de voltar ao Cosmo para a nossa recompensa. Ok, esse é o nosso chão. Ok, isso tem potencial. Ele está a se cagar, mano. É espetacular. Não sei se eu acho que esta ideia disse. Desculpa, isso é só? Caso que você tenha notado, há coisas mais importantes acontecendo agora do que o Quilt dizendo que ele está desculpado. Uau! Flark e Scut, o que são esses fracos e cabos estão fazendo no Contraxia? O que é isso, Rarket? Não sei, parece que está sefando algo. Algo a fazer com esses quilts? Não sei! Eu preciso de uma olhada mais perto. Peter Quill, nós já estivemos em este hangar antes. Sim. Fãs que... Fãs que... É como eles estão se torcendo sobre algo. O que é isso? Rar não teria permitido que isso aconteça a seu esforço. Então, você acha que ela escaparou? Não sei! Ela poderia estar pegando em seu esforço. Fãs que estão se torcendo até achar o que aconteceu! Então, o que é isso? Acho que estamos usando o maré para acessar algum tipo de bateria. Portos galácticos, portos galácticos, separadores de galácticos, católicos, criados de cria... Só jogas com o Quilt, vais controlando as habilidades dos outros. Funciona bem, até. Fãs que estão no lugar, mas eu não posso dizer o que tipo de energia é. Fãs que reportam. Um aparelho massivo de energia que traz energia de Contraxia. Grut! Precisamos ver a coisa de essa giração. Poder você nos aproximar? Eu sou grut. Fãs que reportam. Vamos lá! Nós temos que destruir essa coisa! Nós não sabemos o que é! Plus, nós provavelmente vamos ter o todo o ship! E nós com isso! Um... Dei me de apésimo. Ah! 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 Tentable. Tentable fucking idea. Ok. Guardian of Galaxies, Cosmo Checking. Investigation lead him to believe Halohor is key to galaxy mystery. What is that noise? We are compiling an extensive dog report. Ah! Flark the report! Tell him his magic hand almost got us killed! Atraxia isn't looking so good. They're killing it is what they're doing. Tell Cosmo what is happening. They've got this giant ray thing he pointed at the planet. It's collecting some kind of energy. Have Guardian found Centurion Correl? Not yet. Guardian must find her. May have answers we need. Push. Single operator vehicle, high speed, high... Ok. Pá, aqui não há nada para não. Voldemort, muito obrigado pelos 10, meu dude. Muito agradecido. Bem-vindo de volta, meu. Thank you, thank you. Oh, air corral? Oh, air corral? Your experience fighting Centurion will be necessary here, woman. Right out! Yeah! Make you look smoky! Pull him up, Tambora! If you wanna tell us what's going on, we can track the others! Ask him about the batteries while you're at it. It needs to be ensnared! I wonder how we would fare against the Centurion? Boomba! Centurion down. Oh wait. Oh shit! Oh shit! We ain't talking our way out of this one, Will! Nice! Oh shit, it's into the- Shit! Oi! 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 Boomba! Shit! Shit! Get down here! Let me shoot you! I am trying to destroy! Ha ha ha! Boomba! Oh shit! We're gonna be useful! Woo! We're gonna need a- Wait. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Shit 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 shit! We're gonna be destroyed! We're gonna be destroyed! That's my boy! They do- You got it! Whoopah! Bom dia! Ele vai voar com você, irmão! Vamos ver a esse cara! Meu cara continua a me derrindo! Todos vocês, rocete! Bom dia! Tu já poste! Você sentiu isso? Eles devem ser vulneráveis a certas técnicas! Se pudermos, de alguma forma, cripá-los! Prepará-se, fiend! Mais pontos... Você tem alguma ideia de onde ele é? Eu acho que nós vamos ver a sua oficina. Eu nem sei como nós podemos chegar lá. Você conhece um caminho fora da caixa? Sim. A mesma forma como eu e Nicky ontem na última vez que nós estávamos aqui. Você sabe, nós nunca falamos sobre por que você pôde depois de ela, Peter. Porque foi a coisa correta para fazer. Nós devemos ir. Mais zealots podem chegar a qualquer momento. A caixa que vimos deve estar no outro lado dessas baterias mudanças. Vamos precisar encontrar uma maneira para parar. Começa a olhar. Vamos ver a essa porta? O que está indo? O que está indo? Eu vou precisar de você tirar isso. Eu vou assumir que você tenha uma clara. Aqui você está! Eu fiz meu trabalho! Sim, obrigado! Os carros, eles não podem ficar tão carregando. Isso parece um esforço. Todos os planos precisam de passos para sujeitar. Que novas novas drivel você está lendo? Precisamos de evitar as baterias de se mover... D.O.G. report item. O rumblamento continua. Ou o dracthius. Just like I thought. Impressive work Peter Quill. Just hope it does not cause an explosion. Let's not stick around to find out. Hum... Não tenho mais nada para aprender aqui. Não é para Drax, talvez. E vou meter mais o Nagamora. Eu pensei que ele estava fazendo isso. Eu pensei que ele estava fazendo isso. Mas... Vamos lá! A tonnele está passando aqui! Nós estávamos feliz que ninguém mais apareceu! Isso parece um esforço que ninguém mais apareceu! Isso parece um esforço, meu. O que é? 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 É o que é? O que é? Estou a gostar muito disto, sim. Estou a gostar mesmo muito do jogo. Continuo a não acreditar que estou a dizer isto, mas sim. Não é verdade. Melhor que a venja-se, mas... Fácil. Muito fácil. Não estás a pôr os standards muito altos. Então, todos concordamos que a Capitana e a sua filha provavelmente estão mortos, não é? A Karel sobreviveu o pior do que a Lua e a Lua. Não está a pôr no chão, mas não está a pôr isso. Você deveria dizer se uma mãe e filho estão mortos. Mas se apenas um é morto. Você não acha que isto é um pouco inapropriado, apesar da história da Peter? A Nicky é uma das crianças mais resourcidas que eu conheci. E a Karel é um guerreiro. Eu lhe beto em ambos todos os dias de semana. Não se preocupe, Quilt. Só porque você ganhou essa bet na zona de Quarantino. Sim, obrigado por me lembrar. Você está bem? Sim, estava muito longe. O Root diz que devemos começar a pensar sobre os planos de descanso. O plano de descanso é chamar a Karel depois que temos as respostas que precisamos. Ahm... Com... Mais um fato. Definitivamente não há signos de Nicky ou Karel. Eu quero dizer... Eu acho que isso é boa notícia. É só falta o fato novo acordo do Drax, se não me engano. Se não me engano. Se não me engano. Se não me engano que você viu, Nicky. Eu me engano. O que? Você se sente bem, Peter? É um dos robôs de Nicky. Ela lhe dá nomes e lhe leva a cuidar, ou algo assim. Não parece que eu me engano. Se não me engano. É só isto? Se sente mal, cara. Depois deste esforço? Sério? Depois deste... Problem-solving... Absolutamente God-tear? Ok. Tá bem. Gostava de ter uma musiquinha, então. Você não me engano se torne muito seguro aqui, Peter Quill. É melhor isso, que se derrubar. É melhor que você derrubar. Se você se derrubar. É mais satisfazente para alguém que eu não gosto, que olhe para alguém que eu não me importo. Nos líderes parecem que importe e então nós também deveríamos pretendermos importar. É claro que você deveria. Cuidado, Peter Quill. Ok. Não me lembro de ter esse gelo de gás aqui na última vez. Eu acho que você quer dizer que é um gelo de gelo de gelo de gás. Esse todo o barco é um gelo de gelo de gelo de gelo. Eu tenho certeza que há uma maneira de deslubar essas gás. Deve ter ter, porque não há forma de eu andar por um gelo de gelo. Aqui. Fizinho de gelo. Ah, mais de gás. Talvez Nicky e Boral estão usando isso para se proteger. Ou... e... Sabe eu sobre isso. Talvez eles estão mortos. Você sabe o que, cara? Você é uma verdadeira rapida, assim, muito mais do que usual. A tensão é satisfeita. Ah, por que vocês outros não podem acabar com isso? Acredito. Então resgate nossos problemas com suas perguntas ou lutem até o que a morte. Olha, Rokit, eu sei que eu sometimes me desi, nós todos desi. Eu acho que é por isso que terminamos juntos. I do not suck point is I care about us but right now we're not the ones in danger Nikki secret hideout is just through here thought we were going to the captain's office we are right after we check here try not to break anything this place means a lot to her oh wow didn't Nikki paint all this pretty cool right Nikki little one reveal yourself maybe try being a little less scary it's peter the pirate we do not intend to kill you we need to get into that room ahm eu acho que falhei algum eu acho que falhei aqui alguma coisa chili oh boy careful peter quill in my experience children often booby trap their toys that's not Nikki's it's mine so we're just claiming our stuff now because if we are no I mean it literally used to belong to me quill you gotta see this this kid's obsessed with what she have your toy it's just something I gave the girl when we're together during the war like a keepsake olha it doesn't mean anything does this mean anything how old is the child 12 ha congratulations peter quill you will make a terrible father the child is dead in which case does not matter oh boy fuck he's done you drag this year clearly child is 12 and quill is with the child's mother 12 years ago the math is irrefutable did you know I just figured you did and didn't want to tell us yes okay so the dates maybe kind of match up so it's possible I guess it's only that a health class on this inspiring can we just focus on if Corell and Nikki are okay they're clearly not here so let's move on and keep looking could that really be him not at all what I was expecting is that good or bad he's not like the other adults I mean sort of but he's also kind of a big dumb kid you thought my art was cool do all Terrans dress like that and if so why mom will not talk about him she says I should forget we ever met which is all the more reason to keep digging Peter Quill is her father it is his duty to pry into her personal life pretty sure she ain't here Quill is that fucking I think he's still processing for all we know maybe this guy's her dad yeesh looks like an even bigger deadbeat than you looks like Ronan needs a teaser to me yeah press Ronan all I'm saying is clearly I'm not the only candidate press Ronan also fits the bill still can't get over how good she is with all this text stuff yeah I could do better Cree uh Cree now uh scrolls wasn't much of a scroll fan name someone who is a scroll fan um aparentemente pessoal que gosta da mcu porque scrolls aparentemente são bonzinhos da mcu what the fuck okay I'm thinking Nikki won't mind if we use this what do you say rocket I say I don't care even if she does mine all right it's all yours cool thanks man avoid no blend around targets for a short time while shooting ah fuck it but one five okay hot and fresh congratulating you on being a father should be a way to Krell's office through those pipes on the left yeah I see an opening could be there's a latch on the inside allow me star dad ha 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 I get it guys we not make light of all this yeah I'm capable of feeling concern while still laughing at you yeah got to admit it quill kids whole setup is pretty impressive the way she rigged her terminal to the emergency power grid I told you she's a smart kid perhaps Peter quill did not sire this child after all yeah I could see that she just don't seem dopey enough maybe she gets everything from the mother's side yes she should have exhibited at least some foolishness if I had a kid she or he would definitely be super cool and smart so just like Nicky I guess maybe yes yeah so definitely gets it from the mother's side okay oh Tiago muito obrigado pelo prime muitíssimo agradecido thank you thank you thank you that's the elevator I took with Krell and Nicky if we're lucky maybe they're on their way down right now when have we ever been lucky ah um all I know is I am really starting to hate this elevator hey short minute but I have a really bad feeling about Krell and Nicky forget Krell and Nicky I have a bad feeling about us oh 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 Tá bom? Então tem que estar sempre a gozar comigo para explorar Eu gosto que os garros tenham sempre a gozar mais que os outros É espetacular, mano Oh, God O Roca está bugado, não dá O Roca está bugado, não dá Man, este jogo buga tanto que é uma coisa extraordinária Load last checkpoint Há um minuto, ok Este jogo buga mesmo para caraças Tenho que estar sempre a fazer load aos checkpoints Mas está-se bem Está tudo, está tudo, está tudo Portanto, se isso fossem vocês, o Peter Quill seria o Grieger Eu acho que o Garcia tem a capacidade de liderar uma equipa de um guaxininho Portanto, mais rapidamente seria o Roca Ok, o Roca está aqui Tipo, o gajo não se cala O Roca não se cala, é claramente o Garcia Embrace the panic, Peter Quill É a essência de fatherhood O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, dude Daquele lado tem alguma coisa Ok 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 O rumbling... ... ou contraxia ... 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 É o Roque do pai. Seguindo. Talvez eles deixaram uma criação ou algo. As escravidas são Cree. Ah, porra. Alguma sorte em entrar? As coisas bem protegidas. Eu preciso de tempo. Ok, deixe-me saber. Niki? Eu vou ser um sinal de uma luta, Peter Quill. Sim, isso não parece bom. Ah, sensação. A resície não parece. Ela não parece como eu. Ela é azul. Além disso, por que não a Corel só me disse? Você atacou sua filha, Peter Quill. Comparando com você foi uma grande offensão contra a Cree Purity Laws. Não é uma verdadeira coisa, é? A Cree são extremamente fortes sobre suas bloodlines. Então, quando a Corel disse que não deveria fazer isso... Foi sendo literal. Eu não sei se Niki fez isso. O que é? Que coisa... É... 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 Como se encaixa com o período de gestação típico? Eu realmente não saberia. Ok. Aru, estou a gostar bastante, meu. Por acaso, estou a gostar bastante. Acho que vale bem a pena o dinheiro. Então, se o pessoal for fã da Marvel, é muito bom. Estou realmente focada na comida agora. O misterio me faz com medo. Ei, salvá-me alguma coisa, vou lá? Vamos lá! Hum... Esse é o primeiro filho de Corell. Eu lembro que ela falou muito sobre ele. Ele estava no Halla, certo? Quando o Chitauri... Sim, sua filha e seu marido. Explora o que era preocupante durante a guerra. Ela não tinha nada que perder. Alguma tipo de máquina de cria. É normal para a Kree de cria de cria? Não, se eles escondem algo. Oh, wow! A Kree tem livros de comic? Eu estou surpreendido. A Kree é muito forte em formos de engenharia. Então isso pode ser, tipo, super valioso, então. Uma válvula retornada. Clássico. Ahm... Eu não sei muito bem. Juntar a câmera no primeiro quarto, tens lá uma cena? Então, eu acho que não é uma válvula. Eu acho que não é uma válvula. Eu acho que não é uma válvula. Um... O que é isso? As você é uma válvula? A Kree de cria demanda proof de Niki's heritage. Oh, shit. A legal perspectiva, copiando com você é extremamente objectionável. De outras perspectivas, também. Wow. Isso não parece bom. Para você? Não. Para Niki. O que é a chance da Kree é envolvido em qualquer coisa? O Conselho de Puração não é criptico. Quando eles culpem alguém, eles garantem que todo mundo conhece isso. Coral e Niki estarão escondidos por uma espécie. Jesus. Um... O Red Devil é um bacana. Oh, Daniel, como é que estás, pá? O que é que se passa aqui? X-Men. Ela é o Capitão. Capitãs guardam os criações. Você guardam os criações? Eu estou tentando dizer, eles estão desaparecidos. Todos eles. Parece que a Mínia do mundo saiu do seu caminho para romper tudo. Você tentou tirar isso de novo e de novo? O que é o backup? Não toda nova ship tem um centro de base ou algo? Um base de base de base de Niki, sim. Se há algum escondimento no sistema, é onde... Eu não me pergunto. Não é um escondimento escondimento, Drax. Ele está falando sobre dados. É normal uma pessoa comprar uma PS4 somente para jogar Fifa. A partir do momento que o pessoal compra bilhetes para ver o Marco Polo, eu acredito em tudo. Obrigado, Vertigo. Obrigado, pá. Bem-vindo de volta, meu. Ok, what the fuck are you... What the fuck? What the fuck is that? Ah, é fraco contra... É fraco contra... É fraco contra... É fraco contra... Ok, sim, definitivamente um item de reportagem de dados. O que é isso? Eu me desculpe por minha importância. Barely a flesh wound, você vai ficar bem. Tem que haver um jeito para realmente acertar esse time. Broca ele, dead! Get him, Groot! Eat this! É com o fogo. Well done you two! A tactfully executed manoeuvre! Rock it! Blast them! Guys, I really want my own robot. A robot? We barely have no brain for us! Oh shit! Man, that giant robot can take a lot of pain! The thing's built tough! We need to really pile it on! Don't mercy! Humbling something with skin is infinitely more satisfying. You know what else is bad it's like? Stop dying! I've never asked! No mercy! This one bucks our every effort! Ruuuute! These really need to get you something to eat! Wait, what? Will! Muscle head's in trouble! Feels like I've been shooting that big butt for hours! I guess someone must think this is the most valuable part of the ship! I don't know! Everything about this is getting more and more flark and weird! What do that weird symbol say? I'm a little more flark than you've done the shooting laser parts right now! Easy! 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 I can't just plug servers into my skull! I still need a central terminal! You said the bridge was on the other side of that corridor! So we just got to make our way across and then up somehow! That'll do it! Well played, Peter Quill! How am I supposed to know why the pooch ain't picking up? I'm supposed to know why the pooch ain't picking up! Keep trying! Tchau! Ah! Tava prestou-se tudo! Boa! Gosto! Man! What I would give to get into some of these servers! I don't... I don't... I don't... I don't... I don't... I don't... Ok! So according to the map I saw, Nexus should be just above us! Shall I throw the rodent down? No! Come on! Alright, let's look around. Hopefully we can find something. To think, all of this could have been avoided had the rodent not broken the glass. You're blaming him for that? His panicked scampering is what caused the final break. Your oversized gut is what caused the first 50 breaks! Hey Groot! Any luck getting through to Cosmo yet? I am Groot. Nope. Still nothing. Reception will probably be better once we're on the bridge. Yeah. I don't think that's how it works. Hmm... Dog report item. We have encountered a formidable new enemy, but still no sign of the ghosts. Ok. This is it. The command center. Which I guess makes that the next control terminal. Fingers crossed we find something useful. Um... Ya... Era fixe. E um fato novo também era fixe. That does not seem like you. He probably thinks the next booby trapped. Ah... That would explain it. Hey! I ain't the one that's eager to know what happened. Let Quill see for himself. What do you think, Groot? I am Groot. He says it's the best. What are we waiting for, Peter? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Just... Psyking myself up. Okay. Locked. I wonder though. Nikki really didn't want her mom to know about this passkey she gave me. No way is some kid's card gonna bypass the Nexus. Then we're in! You're kidding. Well... Guys! We're in! Huh. I've always wanted to see my record. Uh... 20 units. Mine's the biggest. Okay. It can't be that scary if they share a record. Intimidation. Assault. Extortion. Torture. Murder. Crimes of war. Uh... Blood Brothers are twin. Uh... Known for the war crimes they committed on behalf of Thanos during the Galactic War. Um... Recently hired by Lady Hellbender. Careally held in custody. Affiliation. Thanos. Lethal Legion. Lady Hellbender. What is it with you Humies and your stupid names? Glary. I've heard of this guy. He's part of a private army called the Lethal Legion. Heh. More like the Loser Legion. Okay. Christopher Powell. Uh... Enhanced human and member of the Shi'ar Empire's banished fraternity of raptors. Okay. So... Drax's criminal record is pretty big. That is what your mother said. Heh. It's great, cause his mother's dead. And... Who am I? Heh. You fucking devil. Okay. Heh. 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 Okay. Um... Threat level. Threat level. Planetary. Alias. The Destroyer. Status. Unpaid fine. Okay. Falte pagam a multe. Indictments. Disturbing the peace. Disorderly conduct. Conspiracy. Trespassing. Intimidation. Assault. Extortion. Tax evasion. Arson. Illegal scavenging. Smuggling. Hijacking. Mayhem. Vigilantism. Torture. Kidnapping. Vehicular homicide. Murder. Mass murder. Notes. Drax aka Drax the Destroyer is a decorated Katathian warrior, galactic war hero, and widower from the planet Katath. After his defeat of the Mad Titan Thanos, Drax went on a murderous rampage across the galaxy. Despite his crimes, the world mind recognizes Drax's contribution to the resistance during the Galactic War. Without his heroism, this organization would not stand today. Further, his self-surrender to the Nova Corps has established good faith. As such, the world mind agreed to reduce Drax's 100 year sentence for mass murder and various other charges in a maximum security penal facility known as the Kiln. After seven years served, he was released without bias. Addendum. Since it's released from the Kiln, Drax has joined the Gardeners of the Galaxy. A supposed legitimate business enterprise founded by Peter Jason Quill. Further monitoring will be required. Okay. I thought there'd be more here. Barely scratches the surface. Deadliest woman in the galaxy. Um. Aiding and abetting, yadda yadda yadda. Adopted child and former pet assassin of the Mad Titan Thanos. Um. Okay. I am good. You know, for a non-space-faring species, us humans sure get around. Unfortunately. Heather Douglas. Moondragon. Um. That's pretty fucking cool. Oh. You saw when we tried to pay our fine? Look. It's Jax's girlfriend. Jack flag. The lavender is not. Uh. Enhanced human escape conflict from planet Earth. It is believed Harrison's enhancements are the result of the Hyde formula. Granting enhanced strength. Harrison was arrested for impersonating Nova Core Centurion. resulting in the, uh, the generation of this file. Since his arrest, however, all communication with the Rock Nova facility where he's being detained has been severed. Okay. Why does this guy seem familiar? God damn. Okay. Um. Read it and weep losers. There ain't a single scam me and Groot haven't pulled off. You name it, we've done it. If you're charged, it means you've been caught. You realize that, right? Your point. Uh. Leader of the now defunct Universal Church of Truth. A little known cult that rose to prominence during the Galactic War. The figurehead, a supposed golden god with miraculous healing abilities, perished in the last year of the war. Since his death, the cult has fallen into obscurity. Uh. Due to their lack of influence and limited membership, the world mind does not find Raker or the Universal Church of Truth to be a threat. But Raker's presence in the restricted area of space known as Quarantine Zone has resulted in the generation of this file. Um. Shit. I am unfamiliar with his creed. Anything blame, what the fuck? Ronan. Your record's a lot bigger than I expected. How big were you expecting? Minuscule. Okay. Another guy from Earth. I'm telling you, Quill. C-53 is the trailer park of the galaxy. What do you mean? Fun fact. That bounty on you put out is how me and Groot met Quill. I'm just glad I talked to you out of collecting it. Who says you did? Zack Dell. The Wraith. Okay. That's pretty cool. Arnon, thank you, my dear. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Great, thank you, thank you. Great. Let's take a look. Isn't that the mining rig from the Quarantine Zone? Oh, great. Looks like your girlfriend was collecting evidence against us even after the two of you. Shit. You struck a deal. Wow. Super evident, Quill. And to think we could still be reading my criminal record. I was wondering how they knew about us. Quill must have tripped the sensors on the way out. I still do not understand how the churchman's ship exploded. The Nova Corps is known for their security protocols. It's called stupidity, Drex. Something the Buckethead has got a lot of. There's something against Mark, Paul. No, I like to send it to me to me to me. I like to send it to me to me. Basically, it's all. Video logs. Hey, isn't that... The mining rig we explored in the Quarantine Zone, yeah. When's the finish from... Signals strong. We're going to be able to get the God of their people. How close? Hard to say. There's too much interference. We're going to be able to do shit, right? We're going to be able to do shit. Centurion Corral, found something. Oh, shit. Hey, what are you doing? Watch out! Flark! Run! She went in after we left. Oh, Flark. That thing. You don't think. It is the creature that devoured our monster. Could have been a million things. I mean, it's restricted space for a reason. I am Groot. No, you're a Lotus, Scud. That thing's got nothing to do with us. That gem Corral picked up. I think it's the same one we shot in the Quarantine Zone. Uh, we? You're the one who shot it. Fine. The gem I shot. The point is, is that shadow thing came out of it. We did this. The Quarantine Zone's a giant death trap. So, we released a shadow thing. We made it out, didn't we? Your stupid girlfriend probably did too. You've been saying the whole time she's probably dead. Probably alive, probably dead. Whatever. Important thing is, we're all fine. The Quarrell is tough. If anyone made it out, it's her. I know it. I know it. You've got that. Well, I know it. You've got that. There's a lot going on. You're on a computer. You're on a computer. There's no computer. There's no computer. It's hard. You're going to know what you're saying. I know it. We're able to eat it. Amém. 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 Estou cá. Desculpem lá. Precisava de ir tratar ali de uma coisa. Carol, muito obrigado pelos 7 meses. Bons dias. Muito, muito, muito agradecido. Bem-vinda de volta. Muito, muito, muito obrigado. Gustavo, obrigado pelos 7 meses. By the way, Arnold, obrigado pelos 15. Eu acho que já tinha agradecido. Mas obrigado, malta. Muito, muito, muito agradecido pelo apoio de todos. Sejam bem-vindos de volta. Siga-me. Isto não é nada. Suponho. Eu não posso nos enorme. Esquerda, da reglação. Esquerda, da reglação. Esquerda, nos queremos nossos intenções. Né, você tratá-los bem certo. Algumas vezes o sacrifício... Eu tinha que ver. Kroot, pegue a pedaço. Gran Unifair. Breaker. Certo? Primeiro, deixa eu dizer que é realmente legal que você ouviu de nós, certo, pessoal? E é legal que você não tentou matar a gente antes, especialmente com seus dois amigos ali. Você pode ter totalmente tirado a parte do momento que você entrou, que nós obviamente todos apreciamos. Mas também, nós temos algumas perguntas, como... Onde é o Centurion Corel e sua filha? Você veio aqui procurando a verdade. Rejoice. A matriarch deseja compartilhar com você. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ok, isso é realmente não legal. O que é que você quer dizer que ele não está pegando a gente antes? Vá! Os matriarches são coelhos. Não me lixem. Este jogo está de graças. Nem... Não, não... Ouçam. É... Ouçam. Ah, é isso. O que é que você quer dizer que ele não está pegando a gente antes? O que é que ele não está pegando a gente antes? Não está pegando a gente aqui. Bem, pelo menos a gente não está pegando a gente. A gente não está pegando a gente. Eles demonstram a sua falta de medo. Isso é uma batalha de batalha. A batalha de batalha de batalha de batalha de batalha. Estão pegando os braços. Não, não. Isso pode ser usado como uma distração. Sim, não. Algumas outras ideias? Você pode frotar? Eu posso frotar. Você pode twitch? Sim, eu estou bem twitch. Ok. Em minha cue, você despeça, frotar e twitch. Enquanto eles estão todos distratados, nós levamos a uma das 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 uma das. O que é eu? Você, você, você... Você, você... Você, você... Você, você... Eu não vou... Walk com a minha. Come on, Quill. Just grab your chest and drop. Find another plan. Uh... So... Mas uma das uma das uma das uma das uma das uma das uma que deve ser free. Essa promessa irá restaurar todo mundo que perdemos. Mães, amadores, filhos. Essa promessa. Onde estão os mortos? Claro que não irá. Você não pode trazer as pessoas. Nós não podemos. Mas o Matriarch, o vaso divino. Tenho uma ideia, mas preciso de tempo. Stalem. O que? O que? O que? O que? Vem, me acompanha. Se eu tivesse tentado matar você... Se eu tivesse tentado matar você... Guau... Esse é um forço legal. Vou explicar como você fez. Sorcery. Eu não sei se alguém pode ver-se da forma. Mas eu usava a ciência. A ciência é o Trax. Faith Energy. You, uh, you, uh, discovered stuff, and you claim to, uh, control energy. Faith Energy? Right. Uh, well, it just seems like all this, uh, I think what Gamora's point is, is, um, you say you have all of this energy. Faith Energy. Right, but when we first saw you, weren't you stranded on Hallows Hope because your shuttle ran out of juice? Yes, I was, but... So why don't you just believe that your ship had more gas? It doesn't work that way. Faith Energy is a byproduct of belief. Focused belief. Okay, sure. I saw this proven. Focused belief in him is what enabled us to survive. Ha, ha, ha. So, you were saying... Wait. Weren't there more of you? What? No, no. No, no. Nope. It seems like the kind of thing that we would be aware of. Indeed. Please, continue your fascinating encounter. You were saying something about her? It seems super important. The matriarch, I guess? That is not what I was talking about. You sure? It seemed like the matriarch was a thing at some point. She is the second divine vessel I was talking about the first. The one who refused to reverse the death of my son. But, she has come to fulfill that promise. Wait. There were more of you. The little one is missing. Perhaps he died like your son. Ha, ha, ha. Holy shit. Fake heart attack. Right? Yes. Good point, Bruton. He is totally into his spiritual mission. But I think I figured out all of this. Those were some pretty sweet holograms. I think even the world might be jealous. I mean, they must have cost you an arm and a... Another arm. Right? And this? That's a pretty sweet trip, too. But everybody's got anti-gravity. Oh, and let me guess. You got your own personal shield generator tucked under that territory, don't you? A little makeup, some color coordination. Oh, love in the gold laser light show, by the way. You got a pretty sweet little scam. I'm actually impressed. Wow. Good for you. Hey. I get it, man. You gotta sell the brand before you stage the miracle. Oh, man. This one time on Rigel 3, I... You think you're all... Very clever. You hope to delay me because you're afraid. There is nothing to fear. Why are you... Get back here where I can see you. Yeah, yeah. It's time... To meet the matriarch. Help me. Good for you. Do I have a rocket ship? Tell me you have an escape plan. I have summoned the Milano. My new buddy will show us the way. You are being very cryptid, Rodent. Yeah, well, I get twitchy when I'm surrounded by giant murder boxes. They just want us to meet their new mommy. Speaking of which, who else thinks Will's ex-girlfriend traded in her cop badge for cult robes? Come on. What? I'm just saying what we're all thinking. Wait. What the fuck? Hey, Nikki. Nikki. No. Or not. My lady has requested the guardians of the galaxy. Thank you, Grand Unifier. What in the fuck? Guardians. We may approach. Peter Quill, order your offspring to come down from there this instant. Maybe I'm out of line, but aren't you a little young for a dress that short? Ha. Aren't you a little old to write your name on your clothes? Took you long enough? Yeah, well, you know, chatty grandpa gets. Hey, we're gonna get you out of here. Just follow my lead. But... This is where we're supposed to be. We're gonna save everybody. I'm gonna save them, I promised. Come on, snap out of it, kid. You're just saying what he wants you to say. Whoa, 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 hold on! Everybody does it! This girl is clearly not herself. Of course I am. But I'm more than just me. What do you mean? Where's your mom? Mom is here. She's right here. Inside me. What? Thanks for clearing that up. The light joined us. I thought she was gone. But I can bring her back. They're all waiting for us to bring them back. All we need is faith. The grand unifier... Era Soulstone. Helped me understand. This is one big con. Trust me, I know a thing or two about... Why can't you just believe in me? Why won't you just listen? Nobody ever listens. Until I show them. When mind was all... Well, she doesn't have to die, Peter. You can see. Well, she thought it is a fucking buff as shit. She says... She says... She says... She says... She says... I can see that there are colors which are a little different to the that appears in the films. What's the one that appears in the film? But honestly... I don't remember. Não há deslizamento! Puxa eles, Peter! Você pode fazer isso! Você finalmente pode salvar eles! Puxa eles, Peter! Você tem que pagar o que eu fiz para nós! Tive que eles todos! Eu estou feliz de ver você, Peter! Você não tem ideia o que eu quero! Eu não tenho ideia de que isso está acontecendo agora! Eu não tenho ideia de que isso está acontecendo agora! Isso é bom! Oh, Peter! Oh, Peter, meu garoto! Neste cómics, eu sou o Leverton. Ok, então deve ser a Mind. Que eles estão pegados nas cómics? O que está acontecendo? Como é isso possível? Oh, Pipes! Vamos a isso, pá! Gosto dessas novidades, pá! Eu não, eu não... Puxa você! Puxa você, todo crescendo! E para o grande líder que eu sabia que você seria! Eu não entendi. Eu vi você die. Am eu... Eu vou voltar? Você está aqui! Isso é tudo que importa! Nós temos todo o tempo no mundo agora! Você e eu... E as suas amigos... E as suas amigos... Brainwashing... Mind control... Mind stone... E as suas amigos... E eu quero encontrar uma equipe incrível de você! E ouvir tudo sobre sua aventura incrível! Isso é... Você não sabe como mal eu queria isso. Oh, nada vai nos separar! Eu prometo, Peter! Eu prometo! Eu não acredito que eu tenho você de volta! Ah... Mãe? Você está sequecendo bem forte! Nós temos muito tempo para fazer. Talvez nós finalmente terminarmos o jogo. O jogo foi! Você pode sentir-lo? Deixe-me de frente! Deixe-me de frente! Não acredito que eu tenho você de volta! Deve ser honesto, mãe! Não acredito que... Por favor, deixe-me de frente! Deixe-me de frente! Peter! Tudo bem, é isso mesmo! Não acredito que eu tenho você de volta! Não acredito que eu tenho você de volta! Peter! Tudo bem? Você está com medo! Por que você não acredita-me? Você não pode deixar-me em este lugar! Eu não posso perder você de novo! Eu não vou. Isso é uma oportunidade incrível para nós! Uma oportunidade! Você pode ver isso! Eu não sei o que eu vejo! Você está com medo! Isso é tudo bem! Você está com medo! Você está com medo! Eu não entendo! Eu amo você, Peter! O que eu fiz? Você está com medo! Não! NÃO! De merda! Como que isso não é o verdade, Peter? O que? We juntos! Não! Por favor! Mambas, boy. Niki, o que? O que diabos? Eu não me lembro de tirar isso. Nós estamos pegando isso. Como você está segurando? Sim, eu não sei o que está acontecendo. Eu não tenho visto uma dessas em anos. Como eu vou sair daqui? Finalmente! Eu preciso de sua ajuda. Mãe vai voltar para o alimento e eu quero que tudo seja perfeito. Perfeito? Para seu aniversário. É hoje. Ei! Você se esqueceu de novo? Pai? Pai? Não! Não, claro que não. Eu só não me lembro de dormir. Ótimo! Então, você pode me ajudar a montar tudo como a gente disse ontem? Eu só preciso de ajuda com a proteção, e aí tem o cacete e o presente que ela recebeu. Eu quero que tudo seja perfeito antes de ela chegar à casa. Oh, ok. Oh, wow! Isso parece incrível! Você conseguiu? Oh, não. Eu comprei. Tem um bê... Não! Eu comprei. Ok. Isso só deixa o presente e o projector. O maior pai da galáxia. Isso deve ser eu? Obviamente. Pai? O projector? Eu nunca consegui uma dessas. Mas se alguém merece isso, foi o Corral. Nós ainda estamos no navio da mamãe, certo? Claro! Você é tão estranha! Onde está o projector? Onde está o projector? Onde é que é o projector? Seja bem que não falando algum episódio estranho da Twilight Zone. Vocês não estão ali, vocês? Não esquece do presente, Está na mesa? Não era bem isto? Um... Um... Oh! Oh! Certo, sim. Tudo isso... Uh, Nick? É que deveria ser fechado? Obviamente não. Não está focada certo ou algo. Poder você refocá-lo? Uau! Acabou muito bom! Estava certeza de que eu fiz uma parte. Espera, você fez isso? Sim! Sim! Está focada e o sistema de estrelas ao redor. E eu acho que eu tenho todas as estrelas. É maravilhoso. Outro mais? Não acho que não. Como se parece? Excelente. Mãe vai gostar disso. Obrigado, pai. Eu amo você. Uh... Ok, eu... Nicky? Por que a porta está fechada? Sim! Eu vou garantir que tudo é perfeito. Você tem a porta! Hum... Nicky, ela está-se a passar uma beca. Surpresa! Peter? O que vocês dois... Não! Foda-se, cá de susto! Não acredite, Peter. Isso não é real. Ela está sendo torturada. Ela nunca deveria ter sido aqui. O que ela viu. O que ela viu. Eu não sei como... Mas os três de nós estão conectados agora. O que... O que ela tem ela. Mas ela ainda pode ser salvada. Ela tem que aceitar a minha morte. Ela tem que aceitar a minha morte. Ela tem que... Agora estou curioso para saber o que é que acontecia se tivéssemos deixado ir. Com... Com... Com a cena da mãe do Peter. Com... 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 Se nós pegarmos a cabeça deles, talvez os restos irão abaixar! Ele não é a Light! Ele deve atacar o grande com mais força! O grande? Toma o time! Pegue ele, Gamora! Estou na frente! Ok, calma. Oh, foda-se, eu frio. O que é que... F***, bro? Ei, Papa! Você acha que nós estamos com medo de seus alunos? Eles não deixam de sair desta mesa. Segura-se! Meu habilite de doentes 해�ute! Minha luta é descoberto! Eu estou preparada! Minha luta está utilizada! Minha é obrigada por aqui! Minha luta está utilizada! Minha luta está disponível! Minha me luta! Quais para o conhecerem você! Fiz de novo! Pelo menos! Preparar para a vida! Eu sei que nós ficamos engraçados, mas isso não significa que isso não é perigoso. O que você acha que o Shaman compels eles? Vem rápido! Oh! 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 Boa tarde! Oh! O que é que a igreja tem balanças? Ou eu, eu, eu! Talvez, nós devemos falar com eles! Você pode falar com os seus corpos! A defesa deles é formidável! Take heed! A defesa deles é formidável! A defesa deles é formidável! Coloque um atleta em eles! Jumper! Vá para a flat face! Heal os seus amigos! Agora! A flat face! Jumper! Jumper! Booba! 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 Lito é o mesmo que ocorre! Ele é realmente... Ó! Futeos. Cuidado! O quebra? É nada, steak? No! Fortifiedés! Eles chegam na região! atica fogu, para os jogadores como��os! Eu sou Groot. Ele diz que estamos totalmente desmantados. Precisamos de retratar. E, tanto que não quero admitir, Groot tem um ponto. As odds estão totalmente contra nós aqui, Groot. Eu não me importo sobre as odds. Eu rio no face dos deuses. Nós estamos aqui, e estamos prontos para lutar. Então, vamos voltar para lá e arrecadar a noite com aqueles creeps. Quem é comigo? E aí? E aí? E aí? Eles estão seandoando! Quer ver algumas ferramentas? Ten on her dwebbel! Deja clube, Rocket! A churra tem bouncers! Eu posso chamar a fuga! Gamora, slice em up! E vai ser um slime! Eles têm o mesmo tempo, Sraker! Eles são fuga! Com licença! O que você acha, Gamora? Corta os pedos! Esses homens ganham o prejuízo para os cabelos e costumos! Isso é o bolo, para nos intimidar? Eu sou o seu fuga! Outro prometo! Destruí-se! Não escorre-se! Vá aqui, como vamos sair? Drone Raker me deu um pulo na chapa. Eu vou nos para o centro de comp, onde podemos chamar o Milano para nos sair daqui da esta escutada. Ok, mas você vê um caminho para cima? Aqui vamos! Será que falta muito para acabar o jogo? Eu espero que sim! Eu por acaso espero que falte um bocado para acabar o jogo! Mas duvido! Mora, espera! Não! Sraker! O que? 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 Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok. Ok, mais um fato. Ok. 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 Estás a brincar, mas sempre que eu compro daqueles niggas eu lembro-me do Rick e do Dizer, pá. Sempre, sempre, sempre. Já espeteu-se via o picante, já. Ainda não vi o vídeo todo, pá. Ainda não vi o vídeo dez anos todo. Sim, tu só jogas de Star Lord, basicamente. Depois controla os outros. Vou colocar uma boleta em uma dessas barras para cada pessoa bateria neste lugar. É isso mesmo! Eu tenho o suficiente! O Rick diz que ele vai agarrar as boas das boas e ver como eles gostam! Não vi o que o que eu estou falando! O Rick diz que ele vai agarrar as boas! E esse é o que eu estou a fazer! O Rick diz que ele vai agarrar as boas e ver como ele vai agarrar! Agora você está falando meu idioco! Não vi o que eu estou a fazer! É um grande jogo aqui! Força a obstrução da toda a balança! Só leva um egomaniaco e um monte de idiomas para ruinar tudo para todos! True! Man! Isso me sentia bem! Agora, vamos ver onde estamos! Gosto da quantidade de achievements que este jogo tem. Sim! Sim! Isso é definitivamente isso! Um centro de conflito! Finalmente! Estou pensando... Rocket, faça sua magia! Sim, sim, deixe-me fazer isso! Isso deve ser o relato de conflito. Deixe-me sair daqui! Então, quanto tempo vai levar? Eu vou precisar de ajuda! Claro! Ok! Estante aqui! Ok! Perfeito! Por que estamos pretendendo que não nos sentimos o que nos sentimos na Ceremonia? Porque a promessa é uma mentira insidável! Como você pode ser certeza? Porque eu queria acreditar! Mas eu sabia que quando eu me levantava... Eu... Eu vou sair daqui! O que você viu? Eu... 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 O que? Isso foi completamente intencional. A Milano está no caminho. O que? Obrigado, amigo. Ok, vamos dividirmos. Para que a Brigade de Faith realizes o que fizemos. Onde está Milano? Onde está Milano? É lindo que eles usaram o nome dock. Ela não tem a clareza, então nós precisamos de criar. Ok, apenas... não não vá para. Isso é exatamente o que nós vamos fazer. Eu encontrei um encontro na rua. Espera, o que? Relax, eu sei onde vamos. Ah... 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 Vai estar bem. Power Cell. Vocês estão indo para aí, portanto eu assumo tudo. E aí... E aí... Vou só apanhar-me aqui umas chanas. Há uns upgrades. Ir aqui acima. É, tens calma. A Nicky também espera uma beca. Isso é tudo maluco. O que estamos fazendo aqui? Não é suficiente. Ah... Um... Que que é para aqui? Ah... Que que é para aqui? Shield points, mais... Quickly... Ok... É mesmo isto. Está para fazer... Engraçam creditos todos. Ok... Não há nada para aqui? Uh... 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 We need to get through here. But the stupid faith tech door ain't powered. So how do we charge it? Got to find something compatible with that power port. Maybe... I can just zap it? Runs on faith. Unless your guns can squeeze out some faith juice, we're screwed. Got a lazy death bot here. This battery might still have some juice. Uh... Calma Bino. Uh... Not cool. Calma. Bora. This sucks. And I hate it. Yeah. All function between terminal and its batteries. I've submitted a maintenance report. Sure. Cool. Um... Do you know what you're doing? Sure. The battery in the battery slot, right? Well, this works. One way to find out. One way to find out. Let's go. 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 Somebody want to catch the destroyer? Drax. Are you coming, man? Drax? Hello? Hey, Drax. What's wrong? It has occurred to me that this may be nothing more than a lingering dream. It's not. I promise. But we need to go. Very well. Yeah. Yeah. That is kind of scary. I've never heard any shit make that noise. Not even Jatari. Is that? Singing? More like distant chanting. Oh boy. Whatever it is. That's a lot of people. Yeah. Yeah. E parece musica de boss. We have to go this way. We need to keep pushing forward. Guys. Whatever's up there. I just want you to know that there's nobody I'd rather have my mind. It's now really the best time for a we're about the die speech. Flark. Whatever that is. It's really close. This is Flark. There must be millions of them. At least, I am Grud. Yeah. And how are we supposed to help? We need to worry about getting our own tails off this death trap. We survive and we make sure Cosmo knows everything. Eis a cena Eis É exatamente por motivos destes que eu fico Às vezes triste De termos, tipo, as Infinity Stones A desaparecerem do Marvel Cinematic Universe Desaparecerem, entre aspas, certo? Porque, tipo, este é o potencial Apenas de uma Estão a ver? Uma Stonezita Certo? O que é que se podia fazer Tipo, em termos de histórias com as Stones todas Depois de Infinity Gotland Apenas de um sonho Você sabe o que fazer A Igreja vem para nós Flark! Você acha que podemos descarcar esse skif? Provavelmente É uma coisa estranha Segura-se, gente Eu estou surpreso que a sua arma ainda tem a segurança Espero que os restos de vocês estão prontos para isso Não é bom É só como o Raker Shield Boomba Rocket Rocket Eu quero a sua palavra Que você não deixe me acabar com todas essas pessoas Por que eu? Ok, vamos ver o que podemos fazer com isso, Scott Vamos 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 Você é certeza que você pode... Whoa! Se apenas uma pequena bateria de fave Poder um dos seus robôs Imagina o poder que eles descarcaram aqui Eles estão conquistando planetas agora Até isso é pequeno Escutei Você ouviu isso? Eu ouviu isso? Eu ouviu isso Não! Estamos bem Eles estão apenas descarcaram da escala O que é isso? O escutei O escutei Colangam ele Colangam sua cabeça Acredito Eu tenho isso Colangam ele Colangam ele Vá-lo rápido Nós precisamos Marquando isso Eu gostaria E esses Flarknards Quintos O que é isso? F*** é! New dog! Repair a mistake! Hey ghouls! Try to stand real close together! What the? Coates is seizing his team members! We must eliminate them! We must eliminate them! Incoming attack! Why do they fight us? Because they're a loony space cult! Shit! Take them down fast! We need to get off this thing! They're trying to trap us here! The charge of pain is in session! Shit! Hear the word! Blow them away rocket! Anybody see a way out of here? Yeah! Hard to tell if all the human parts! Yes! I'm ready! I'm ready! I'm ready! This has got my name on it! It's a lot of fun! We're blowing in! Let them... How to go! I love my mustache! Thank you for the 4 and everything! I'm not a ranker, but I'm a panic! Sim. Obrigado a mim. Eu quero dizer para. We only lose if we get lost in the paint. We are painting the battlefield right now, Rocket. In so many shades. But, we're too excited. This lovefest, this dazzling euphoria, it will all disappear. Who's with me? Today, I am the destroyer. Feelbidden! I love playing X-7. Don't that weirdos deserve it! Roof, you're up! Ruff them off, Crax! I shall break these bullets! I would, if these flarknards would quit fighting X-7. Bomba! 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 I got home! I'm dying for you! Uh... You're up, big guy! I'm dying for you! They all got ships! We just need to find a docked one! Um... Hmm... Let them off, Rocket! What is all there? A place to store faith! Why do they fight us? I can't believe it! I can't believe it! I can't believe it! Watch your back, bud! They got whole ship abandoned! Take them down fast! We need to get off this thing! They're trying to drop us here! I'm ready! Find me an opening! Bomba! 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 Can't knock, Simon! Obrigado pelos três de mais uma vez! Pah, muito agradecido! I am Groot! I am Groot! I can't! Do it, Peter! Looks like even V's got our limits! Thanks, Peter! That boy! Let's resume! Full force! We need to steal another skip! Let's find one fast, people! Marvelous! There's our rive! Come on! You conqueror! There's no end to them! Rocky, can you outrun them? How? We've got the same skip! Crap! The shield's closed! You gotta keep them off of us! They all got skipped! We just need to find a docked one! We're hit! How bad is it? Bad! I've got to put her down! Okay! Clássico! Rebenta, pá! Não rebenta! Ah, shit! Um destes? Merda! Not good! You're ready for a fight! Oh, you guys! Feel my wrath! I just need to put on fire! How's he still standing? Bruh! Get the flock off of my platform! Huhしゃ! King of the hills, suckers! We can't stay here! Tell them that! Eu queria ter fogo, mas não tenho. Não! Tchau, babino. Deixa-me atacar. Ok, está feito. Não está. Oh, porra. É tudo isso, Gamora! Time's up! É infuriating! Você não está bem! Just watch your back, bud! They got home ship advantage! I quote! I think the big guy seems starved! Cheap vengeance! I'll be your wingman anytime! I'm stuck! I feel like I've been shooting that big bug for hours! We need to focus on taking it down! What is all this? A place to store faith! The enemy proves persistent! Alright! Alright! I'm good! Azamora! Bumma! Zish! Ok, calma. Ah! Ah! The mechanical beast running out of the rims! Tuck! Half the time someone got stabbed! Move! Pongai time! Take them down fast! We need to get off this thing! They're trying to drop us here! We don't want to be here for reinforcements! We gotta outrun them! Outrun them! Outrun them! Bomba! They're trying to distract us! More can come! It's gonna cost them! I am trying to destroy! Oh! 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 I'm ready! Just find me an opening! What are you doing? Hey! Please! Restore faith! Ok! The rocket is back! There are no facts here! Yeah! This whole ship stinks! It's body odor! Faithful doesn't seem to wash! It's worse than that! It's like... We don't need the details! We don't need the details! Another step here! You want to get on to another one of those death traps? You want to stay on this one? Good boy! Where's the shield? I don't know! It ain't working! Gonna have to do without it! They're on us again! Obrigado pelos follows by the way, maldinha! Muito agradecido a todos! Sejam bem-vindos! They're trying to distract us so more can come! It's working! They're really distracting! Anda! Take him down, Flash! We need these things falling apart! Come on! We're almost there! Are we gonna make it? No! No! Ok! Eu acho que estamos bem! No! Just watch your back, bud! They got home ship advantage! What the fuck is this, dude? Não, não há mais escritas. Não há mais escritas. Eu acho que nós traçamos eles todos, de qualquer forma. Não. Alô, Whiskers! Sabem que mais? Falta-nos aqui uma. Ok. Este. Parece mais das comics, não parece? Gamora é do filme. Nova. Falta-nos aqui este. I guess. Jesus. Ok. Estamos bem. O jogo está muito fixe, Miguel. Está assim, senhor. Parece-me muito mais o Drax nas comics. No início eu não achava muito a piada ao design do Drax, mas isso cresceu em mim. Tchau. 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 Nunca vejas no rocket. É pertinente. Mesmo. Tchau. 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 Tchau, Felicita. Tchau. C groundbreaking. O que é o assassino? Você vai se juntar. Eu espero. O que é o assassino elevado o nosso desafio e o combate? Não me toques, mano. Vem. 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 Por que não estamos caminhando? Está melhor? Estou muito tempo, desde que eu saí algo em cima! Ah, este gajo ainda... Onde é que os outros estão? Oh! É para ir! Eu não... Então vou ver se há alguma coisa para apanhar, desculpa! É lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Todos, vem aqui! Milano deveria chegar aqui qualquer coisa agora! Poder? Sim... Bem, é o melhor que eu posso fazer! E a nossa janela para meter está mais pequena! Eu sei que eles vão abrir o fogo mais rápido que eles detectaram! Sim, eu tenho que correr em silencio! Mas quem sabe, qual tipo de sensores Breaker tem sobre isso? Reco-trax! Reco-trax! Quala que estou recebendo HP? Oh! Upa! VEM! F***! O que por quê? F***! 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 Eu só vou ver se ainda é pra pegarmos a gente não Where the fuck you? Oh Oh Credo Ok Mas o streamer o que é? Vocês estão a responder a uma série e eu não faço com a mínima ideia do que vocês estão a responder Estou a ficar com vontade de comprar isto? Man, eu acho que vou ver o dinheiro honestamente Honestamente eu acho que vou ver o dinheiro 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 Eu estou sentindo a camora agora Rocket, como vai? Eu acho que vou ver o dinheiro 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 Obrigado Obrigado chat Não vi É uma tristeza Não vi Eu acho que vou ver o dinheiro Eu acho que vou ver o dinheiro Eu acho que vou ver o dinheiro Slash Parece que você tem muita força e fogo Não deixe ele te ensinar Nós nos cuidamos Devemos cuidar disso Ah, porra! Eu sei que você faz! O blockhead está acampando os amigos! Eu ouço muito muito de um. E muito brilhante! Lá no herde! Eu sou de Deus! Minha roca é a hora! Escute a esse homem se você quiser! Para a esquerda! Mais? Carrega o 7º e... Flau, trabalhe comigo aqui! Róquita! Sem pressão, mas... Fiquei isso! Róquita! Nós vamos atingir assim por essas coisas? Eu acho que já está! Já está! Já está! Finishing move do Shawn Michaels, eu ficha! Eu realmente... Eu estava a reconhecer o move de alguma coisa! Oh boy! O que é que vai? Vem! 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 Fiquem com as pessoas! E não se ligue do meio! Não se ligue do meio! A bronca! Ok. Fica, fica, fica... Onde o diabo estamos no espaço? Era suposto eu fazer alguma coisa? Isto em comparação ao dos Avengers? Meu Deus, oh Spiders, caga nisso. É ridiculamente melhor. A CIDADE NO BRASIL Você vai deixar ele também? Não se fala assim. Isso não é o que isso é. Não é, mas? Nós devemos ser uma equipe. Equipe não deixam as pessoas. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou o campeão Eu sou o campeão Eu sou o campeão E o campeão Você ganha Vê? Só cantando Ok, eu gosto dessa coisa Me 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 ama cada vez O que você quer falar sobre? O que você quer falar sobre? Quer falar sobre o cara com o seu armário que você acabou de descer? Não há nada a falar sobre Você cortou o seu armário E é tudo que eu fiz Ele ainda está fora, com a Nikki Manipulando-a com uma mentira E promissões Fazendo que todo mundo pense Nós não conseguimos trazer eles Quem você viu? Na sua promissão Eu tenho um sentimento que não foi Thanos Ninguém, nada, foi apenas uma mentira Que é por isso que precisamos parar Eu não faço, eu não faço Thanos hoje Chato, eu não Ok Então, alocuça, está tudo bem? Pode deixar a cara, tá Vamos embora Vamos embora Eu sou o cara Eu sou o cara Eu sou o cara Eu sou o cara Cosmo, amigo, onde você está? Nós estávamos chamando você Desculpa, Peter Quill Cosmos está ligado A Igreja da Igreja Universal Não está chegando O que? Você está bem? Ele está bem por um momento Cosmo está recebendo um alerta No meio tempo Mas Continuo em Cortex É de descanso Para a segurança Ele está bem Dado, ah? O que faz o streamer mode neste jogo? Dá a minuta Músicas que não podemos passar Não, ainda Este problema É maior que o Cosmo O guardião das galáxias Deve ir para Zandar E pedir a A Míndia de Míndia Para ajuda Em vez de Cosmo Não pode Para passar O guardião das galáxias Deve ser Deve ser Cosmo Você está lá? O que aconteceu? Não Novo cor? Raptores? Oh Bom Quem é o Flark? São Raptores Não são São Raptores Não são Eu não vou engajar em conversa Com as formas inferiores Mas o meu contrato Com a Lady Hellbender Estimulado Outra vez Portanto Abominação Você pode me referir A minha título Eu Sou Capitão Glorio Lider Lethal 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 Eu entendo Que a Lady Hellbender É super Mas agora Não é o melhor momento Você pensou Que ela irá Comerá Ela irá Comerá 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 Lethal Lethal Legió Lethal Ok Define Captain Glory Lethal Legió Ok Não me metam isto sem música Por favor Não me metam isto sem música Isso é muito legal. Estão-me a divertir mais neste segmento do que me divertir com Marvel's Avengers. O que é que não é o exagerado? Você está em sua forma de luz agora, hein? Ainda você. Peter? Eu estou pegando algo. O que? Parece que eu tenho que terminar isso mesmo. Então você derrotou meus lutadores. Mas o meu cruzer vai te destruir. É isso? É isso que você está brigando? O que você quer dizer? Nada. É bom. Eu tenho certeza que é muito confortável. Eu não vou ser morto. Então faça algo sobre isso. Você está mal, guardiãs? Não, não é nada. A Milano definitivamente sentiu isso. Cheap da Barrage. Eu não vou superar isso. O que você está brigando? O que você está brigando? O que você quer dizer? O que você está brigando? O que você quer dizer? Nothin'. É só... Eu acho que é muito confortável. Eu não vou ser morto. Então faça algo sobre isso. O que você está brigando, guardiãs? Não, não é nada. O Milano definitivamente sentiu isso. O que você está brigando? O que você está brigando? O que você quer dizer? Nada. Eu tenho certeza que é muito confortável. Eu não vou ser morto. Então faça algo sobre isso. O que você está brigando? O que você está brigando? A sua estratégia vai funcionar. Obrigada. Eu já confirmou que isso vai. Eu estou com certeza, guardiãs. Não, não é nada. O Milano definitivamente culpado. O que você está brigando? Eu não vou superar isso. A Lady Skullsuita é a pior coragem no tempo. Ela está aqui. A Número da Goose. A vez... Ela está realmente me assustando. Está começando a sentir como nós assustámos a toda a galáxia. É uma boa parte deles, de qualquer forma. Nós realmente precisamos trabalhar em nosso PR. Porra! 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 Esse cara está começando a ouvir como um rocket. É chamar de língua de língua. É chamar de língua de língua. Ha, ha, ha. Você está bem aí, Cap? Estou tranquilo, e eu vou te mostrar. Não, Cap? Você está semejando à sua vez. Agora, você... A gente já matou bem. I'm going to do vale. Tive um, cara. Quill sóốme apreda a des Rinne. Eu acho que nós vimos a última hora. Nós vamos preocupar com a Lady Hellbender depois. Vamos focar em chegar ao Xandar. Ponte-a! Estas mudanças de gameplay e tal... Estão muito bem-vindas. Eu não deixo nenhum Buckethead perto da minha... E por acaso já exigi... Por acaso... Foi smutno, foi smutno. Abre o canal, Grupo. Vamos ver o que está acontecendo. Oi, Grupo. Temos que sair. Nosso esplendor é real. Fazer acesso às municípios. Sabe o que você está fazendo? O que você está fazendo? Estas naviões vêm de mundos convertidos. Eles são refugiados. Eles são refugiados. Inmediante permissão de conversa. Por favor, responde-nos. Grupo. Isso é suficiente. Eu não vejo escutas de resídução. Eles estão ignorando eles. Não. Não, 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 não. Nova Corps pode ser um monte de self-righteous Domeheads, mas eles devem ajudar a gente. Isso é o que eles estão fazendo. Relax, Rocket. Vamos só chamar a station e perguntar para o mundo. Grupo. Bem-vindo à Nova Corps. Por favor, estarei seu idioma preferido de comunicação. Eu não sei. Eu sei, Bud. Mas agora todos podemos seguir com Star-Pant's erros. Como podemos ajudar você? Uh... Apenas decisão me decepciona, Peter Cooper. Congratulations on your decision to join the Corps. To begin, state your full name, designation, or serial number. Richard Rider. Star-Lord. Quill's mom! Ha! Who am I? This strategy is futile. Oh, come on, muscle brain. Please state your celestial body. Or artificial installation of origin. Someplace. Earth. I continue to doubt this strategy. What do you like? Yeah, maybe it won't fire. In a few words. Describe what made you want to join Nova Corps. Because I'm a sucker for justice. Looks like the best AI in the world can parse that. I heard the food's pretty good. As mãozitas deles a tentarem sabotar isto. Alright, so that was fun, but a complete waste of time. Ok. Any ideas? Just pick something, Peter. Calma. Only one application per cycle is permitted, and you cannot resume a cancelled application. Worldmind. After scanning your ship, our near-perfect algorithms pre-selected several officer choices. Centurion Corel's personal communicator has either been destroyed or disabled, and could not be reached. For what it's worth. I'm sorry, Quill. Me too. I know. Let's join the Corps and rob them. Or you need it. The allocation of resources for direct communication with us has been denied. We apologize for the inconvenience. Well, it was worth a shot. Let's try something else. I know. Let's join the Corps and rob them. Future crime. We should report what Raker is up to. Thank you. Thank you for being proactive. However, the galaxy's impending doom makes all future crimes irrelevant. Uh, crime in progress. We are aware of the current threat, but we have no resources toward fighting. Man, f*** us! We should tell them about the promise. Right! As if none of these other ships ain't already blasting about it all over the cons. Yes! Due to the imminent termination of civilization, we are unable to open new cases. Criminal offenses. Past crime. Do you think turning ourselves in would get their attention? Yeah. Thank you for attempting to be an upstanding citizen. As all prisons are being evacuated, you may self sequestration wherever you wish. I can't believe this option doesn't work. This is the Corps they should be helping. Rage a boot. Groot wants us to report a crime. If you pick Creequil, I'm gonna gnaw your ears off. Hey, Walberry, got any ideas? This menu again? Scroll down, scroll down! Cala-te! Alguém te perguntou alguma coisa, Ramora? Gissa! I am Groot. Hey, The Fine? Are you serious? Connecting to banking services. Gissa! I can't believe that worked. Guardians of the Galaxy. Explain yourselves. Hey, Worldmind. Long time no see. It's me. Peter Quill, Star-Lord. And, uh, it's Guardians of the Galaxy. Check the addendum. We need your help. To pay the fine. No. No, of course not. You need to save the galaxy. The galaxy cannot be saved, Peter Quill. What? A mass delusion known as The Promise is sweeping its systems, converting all who encounter it. In less than three cycles, it has spread from the crew of a single star frigate to multiple outposts. Worlds and systems. Praxius nine. Rigel three. 75.222% of the Andromeda galaxy. All lost. Of course, she don't mention Contraxia. They. Actually, the Worldmind has collected consciousness. Look. We know who's behind The Promise. We've seen it happening up close and personal. We're here to pass on information to you so you can stop it. How can we be more clear? The Universal Church of Truth cannot be stopped. Told ya. They're a collective. It is a machine. Yeah, well, so are parts of me. And you better not call me in it. I won't. It can be stopped. Maybe not by us. But you're a war hero. You defeated the Chitauri twelve years ago. The Resistance and its allies defeated the Chitauri, not us alone. And not before the Chitauri had destroyed our homeworld and decimated our people. Are you? Yeah, I don't like it either, bud. Should've run when we had the chance. We have already processed 12,472,865 combat scenarios. The current probability of defeating The Universal Church of Truth is 0.3%. That is a big number. Is that bad? It sounds bad. It is. Now, if you'll excuse us. The Universal Church of Truth's forces drop closer to this region of space. It is critical that we depart before they arrive. You're running away? What about the refugees? You're just gonna leave them defenseless? Our primary directive is the preservation of Xandarian culture. All else is secondary. Have you seen what your planet looks like? Xandarian culture is a lost cause. Culture is more than location. And yet after the Chitauri attack, you still build the new Xandar in the same system, knowing it wasn't safe. But you're Nova Corps' leader. You have a duty to protect this galaxy. That is incorrect. Fuck! You ain't the leader of the Bucketheads? We do not have a duty to protect this galaxy. We merely police it to get advanced knowledge of potential threats. Serve and protect only ourselves. A logical byproduct of our primary directive. You have officers all over the galaxy laying down their lives for you. And you won't even risk fighting for their sake? The risk is too great. It would be a pointless sacrifice. For unknown reasons. The Church is stockpiling resources. Its influence has grown beyond all probabilistic models. Then update your models. We can adjust our computations to the enemy's nonsensical power source. You mean faith energy? Faith as an energy source is illogical. We are unable to compute scenarios to fight that which should not exist. So you're just gonna let the Church win? If the power source cannot be quantified... It cannot be countered. Most sentient beings don't have the luxury of calculating their odds before getting into a fight. Don't you control the Nova Force? The magical energy that powers Nova Corps? It... Is not magical. But yes. Then how do you explain that one? Because to an outsider it doesn't seem logical at all. Thanos used to say it was generated by the living computers of Xandar. The living computers of Xandar are the Nova Force. It exists because we exist. And we exist, therefore it does. Sounds like you're able to harness your collective energy just like Raker with other people's faith. Maybe the way you do it can tell you how the Church does. Perhaps. We recognize that you are displeased with our decision to leave. However, your emotional state is not our primary concern. We did not make this decision without considering all available options. A complete search of our databanks only revealed a single entity with the potential to stop them. What is it? Not what? Who? Adam Warlock, the Church's original golden god. Unfortunately, he died. In the last year of the Galactic War. Great. So, no one? We are pleased. You reached the same conclusion. We did. It appears that our travel preparations are almost complete. Farewell, Cardinals. No, 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 wait! Classic Nova Force. Can we help us then? You won't help us now. I am Groot. What? Are you kidding me? Groot says the Flarkin helpline is still asking for fine money. I don't have any money. I don't have any money. I don't have any money. Let's get this over with. Confirm payment. Come on, really? I knew it. I knew you spent Lady Hellbender's money in nowhere. You saw me? You were there? Estava assistindo-te de volta. Ótimo. Até para Seknar de volta. Espera. Espera. Desculpem. Eu tenho que fazer aqui outra cena. Eu tenho a ferramenta para desativar. É que eu... Eu decidi uma cena... E eu devia ter ido para o outro lado. Basicamente. Eu devia simplesmente ter escolhido logo a ferramenta. Então, você não vai nos ajudar agora. O que? O Groot diz... Você sabe... Nós realmente não precisamos pagar o pagamento. Podemos eliminar essa janela. O que? Com isso... Eu comprei no lugar. O cara disse que era uma janela de desabler. Um pedaço de desabler é o que é. Eu não sei. Como eu tenho que dizer isso de novo? Não... Shopping... For tech... Without... Rocket! F***! Uh... Yeah... Let's get this over with. Confirma. Deixa eu ver uma coisa. Eu tenho outros loads? Não. Payment. Ah vamos... Isto não está a correr muito bem, chato. Isto não está a correr muito bem. Você vendeu-me? Estas ainda? Estava lá? Estava assistindo o seu rato. Ótimo... Continua até o SackNarfem back e nada para mostrar para ele. Entro-me, tudo bem? Peter... Há movimento. Eu sou Groot. Eles estão se retirando. Quell? Quell? Eu vejo isso! Um... Eu tenho que acertar primeiro. Vamos lá. E... Vamos! Skye! O que você fez? Eu não sei. Por que nós estávamos? A LOSER legion deve ter feito algo quando eles ambusaram. Vocês... É só um tempo antes da Galaxia acertar a promissão. Sacrosancta está lá. Não podemos apenas sentar aqui. E como nós vamos fazer isso? Nós estamos mortos em água. E se eles encontram, nós estamos mortos! E se eles encontram, nós estamos mortos! E sem um motor, nós estamos mortos! Mas, gente, gente, gente! Enhá! Só para já! Eu não posso ouvir a mim mesmo pensar! O que é que eu estou a fazer? Como eu estou a fazer isso? Eu não posso até mesmo fazer uma diagnóstica... Não, eu não me importo! Só... Apenas... 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 ... E o que nós estamos a fazer? Eu não sei! Ok? Eu não posso apenas conjurar a resposta cada dois segundos. Ok. Não... Eu só... Eu não posso fazer isso agora. Eu preciso de uma resta. Eu tenho uma resta. Eu tenho que tirar uma resta. O que é isso? Do... Eu não posso ter feito. Eu não posso ter principiado deles no primeiro lugar. Nós deveria ter. Trax, eu... Eu não desejo falar. Certo. Nós estamos todos prontos. Só... Tente ter um restante, se puder. Podem fechar o raio do frigorífico, por favor. Obrigado. Posso que és tu? Deixa-me ver o Space-Lama. Ei, Groot. O que é aquela coisa que estás bebendo? Eu sou Groot. Parece que é herbal tea, mas... Não sei sobre o cheiro. Eu sou Groot. 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 O que é? O que diabos? Eu não sei Eu acho que Eu acho que Eu acho que Já acabamos de ver isso Porque eu preciso de ir buscar a comida Vou comer E voltamos já a seguir com mais Guardians E com a diversão aí com o palhaço do Moraes E do Garcia e do G Ok? A gente já volta Até já Eu não sei se vocês já se aperceberam Mas eu se calhar estou-me a passar um bocado dos carretos Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma curta pausa Está bem? Que riso maníaco foi esse? Sei lá Lembrei-me da tua mãe Olha Eu vou fazer uma curta pausa amigos Está bem? Verás ver logo aos monitores perto Tratado NANI? Tenho hoje um exame importante Consegues dar aí uma bênção Bino? Choro Arma! Arma! Já está. É agora, G! Eu te caí outra vez! Como é que é possível não ter conseguido agarrar aquela coroa, mano? Desculpa-me! Ok, vamos dizer o seguinte. Nós chegamos aqui e vemos dois carros. O que é que se assume que se possa fazer com os carros? Conduzi-los! Mancate! Não! 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 Mas a conversa não acaba. Pedra Brunhosa. Não posso mais viver assim com estes deuses nórdicos perto de mim. Era? Parece-me bem. Eu acho que era isso. Aliás, era logo a intro do novo God of War. Com o Kratos a dançar, eu creio. Não é melhor saltar-se para o do vizinho e mandar-lhe fora? Calma, o impacto está a ser isolado. Já off. I'm zone main nesta merda. Isto vai dar merda. Ok. Não pode haver uma missão de Mass Effect sem andar... Desculpem. Eu meto de uma jeito. Ouvi dizer que é aqui que se joga Pokémon Unite. Peraí. Pegue-nice. Põe-te no caralho. Eu sei que podia simplesmente ter-me escondido. Eu sei que podia ter o feito. Mas isto é stream do Impact. Não é o Moraes. Está sempre nos arbustos. Não é o Moraes, pá. Ah, tenho paciência. Olha, eu podia-me ter-me escondido. Pá, está bem. Vamos já esconder, pá. Isto é... Está-se... Oh... Bom. Sai! Estou a meter! Estou a metê-la! Estou a metê-la! Olha, há aqui um bim comigo! Meto! Estou a ser arranhado! Eu preciso de... Espare-te na merda! Fire! Alguém dura! Piu! Odie-me-sis! Obrigado, fofinho! Agradecido, meu caro. Bem-vindo de volta, meu. Tanky, tanky. Aliás, desculpa. Miau, 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 miau! Miau! Só para... Já desejaste boa rita-feira ao Daniel Coimbra hoje? Por acaso, não. Por acaso, não. Oh, Gi, podes... Não, deixa eu estar. Eu ia chatear a Gi para me trazer o boné, só que... Eu estou-me a ver que aquilo que ia acontecer era... Ia abrir uma porta e de repente vinha um boné a voar. E ainda me acertava com o palo nos olhos, portanto, se calhar eu vou lá a pescá-lo. Nardo... Caralho, mano. Está a jogar seguro. É uma coisa que eu não estava à espera, do impacto. Meu sapato está bem todo! Meu sapato está bem todo! Meu sapato está bem todo! Primeira vez que joga e vai ganhar, mano. Olha! Ai, ai, meu! É final! Eu não entendo. Não entendo. Nunca vou entender. Não quero entender. Mano, não... I cannot! I cannot! E o trash can? I trash cannot! Não dá, mano! Não consigo! Não dá, mano! Não dá, puto! Não dá, mano! Tu! Você vai trabalhar! Pra ver, meu irmão! Não dá muito tempo! Mas eu não sou malvares Agora eu vou caçar você. Hum, ok? E é isso do caralho! E é o porto do caralho! Deita-te só uma beca. E é, mano. E é, olha, já foste para a casa do vizinho, mano. Não é? E é? Pronto. Agora, fazes-me um grande favor. E mandas um salto, mas é para a veranda da puta que te pariu. Está bem? Só naquela. Miau o caralho. Miau o cona. Não é? É isso? É deitares. Está bem? Não? Olha! Conhece o meu amigo sapato? Nossa! É voador o gajo. Parece assim, de repente. Vai-te deitar, caralho! Óbvio! Vai-te deitar! Que chato! Eu gosto muito mais do IMCA do que de MCA. Mas sem dúvida nenhuma. É interessante. Foda-se! Filha da puta! Vai-te a foder! É a segunda vez! Eu disse que estávamos fora da minha terra. Foi! Foda-se! Foda-se! Foda! Foda-se! Foda-se! ... ... Ai meu deus.... Tem ganho ou não? Aí está, chaval! RISPO! Vamos embora! Eu não consigo acreditar nisto. Os gás caíram todos, mano. Mas qual vróculo, pá? Esqueci-me que estes gajos fugiam. Esqueci-me que estes vinos fugiam. Ah, se for preciso, um mando vanish. Que assim fico sem nódulas. Que boa piada, mano! Meu Deus, Dudu! É uma sorte ser eu, não é? Tem tanto arroz feito de lado esquerdo em baixo, então me ira ao cru, pá! Eu não acredito que dissiste, Bador. Isto não soa muito bem. Está aí arroz feito. Eu acho que vocês entenderam o que eu estava a dizer. Pronto, arroz cru. O eco do jogo está muito fixe. Mas é num jogo que tem pormenores altamente. Tem mesmo pormenores muito, muito, muito fixos. Oh, olha! Oh! Oh, Garcia! Está tudo bem, pá? Pronto! Vai lá, então! Eu sei! Os filhetes do Lidl não se lêem sozinhos. Vá! Tchau aí! Ya! Chupa! Vamos embora! Duros! Credo! What the fuck? F***! É pá! F***-se! É tal cena, meu! Eu levo com um focus de bolas. Eu não acredito que dissiste isto. Que é f***-se, man! Eu acho que o sistema de leveling de Guild Wars 2 é melhor do que este. Gostou-me mais dizer esta merda do que levar a vacina. F***-se! Não drogas uma pizza! Vai para o caralho! Não drogas um caralho! Vai te a f***! Não drogas uma merda! Lá, blá, blá! Sou novo das tuas streames. Podes nos explicar como é o teu canal. Espetacular! Magnífico! Intelectual! Soberbo! Inteligente! Majestic! Divinal! Estúpido! Também um bocado... Eu acho... Eu acho que o chat te explica melhor do que eu pá! Eu não sei se vocês já se aperceberam. Mas eu se calhar estou-me a passar um bocado dos carretos. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma curta pausa. Tá bem? Que riso maníaco foi esse? Sei lá! Lembrei-me da tua mãe. Olha! Eu vou fazer uma curta pausa, amigos. Tá bem? Verás ver logo aos monitores perto. Estúpido! Naanii! Ahahahahahah! Estúpido! Estúpido! Tenho hoje um exame importante. Consegues dar aí uma bênção, Bino? Choro. Arma, arma! Já está. Agora, G! Ok, vamos dizer o seguinte, nós chegamos aqui e vemos dois carros, o que é que se assume que se possa fazer com os carros? Conduzi-los. Oh, meu Deus! Não! 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 Não, não, não. Mas a conversa não acaba. Pedro Abordinhosa Não posso mais viver assim com estes deuses nórdicos perto de mim. Era? Parece-me bem. Eu acho que era isso. Aliás, era logo a Intro do Novo God of War, com o Kratos a dançar. Eu não posso mais viver assim, olha para ti e se... Como é que houve um gajo... Como assim o mesmo que o Paul Guys? Não é melhor saltares para o vizinho e mandar-lhe fora? O impacto está a ser isolado. Vou tirar a nossa base. Uh! Já, off. Andes ao main nesta merda já. Isto vai dar merda. Ok. Não pode haver uma missão de Mass Effect sem andar... Desculpem. Eu meto de uma jeito. Ouvi dizer que é aqui que se joga Pokémon Unite. Ya, espera aí. Pegue-nisso, põe-te no caralho. Eu sei que podia simplesmente ter-me escondido. Eu sei que podia ter-me feito. Mas isto é stream do Impact, pá. Não é o Moraes. Está sempre nos arbustos, pá. Tenham paciência. Olha, eu podia-me ter-me escondido. Pá, está bem. Vou-me já a esconder, pá. Isto é... Estou... Oh... Bom. Sai! E mete-me, bro. Mete-me, mete-me, mete-me. Estou a meter! Estou a metê-la! Estou a metê-la! Olha! Há aqui um bim comigo! Mete-o! Estou a ser arranhado! Eu preciso de... Alguém me cura! Piu! Oh, de MCs! Obrigado, fofinho! Agradecido, meu caro! Bem-vindo de volta, meu! Tanky Tanky! Aliás, desculpa! Só para... Já desejaste boa rita ou feira ao Daniel Coimbra hoje? Por acaso, não! Por acaso, não! Oh, Jim! Podes me... Deixa eu estar... Eu ia chatear a Gi para me trazer o boné, só que... Eu estou-me a ver que aquilo que ia acontecer era... Ia abrir uma porta... E, de repente, vinha um boné a voar. E ainda me acertava com o pala nos olhos, portanto, se calhar eu vou lá a buscá-lo. Nardo! Caralho, mano! Está a jogar seguro! É uma coisa que eu não estava à espera do impacto. E ele sempre vai estar em torno! Ele sempre vai estar em torno! Ele sempre vai estar em torno! A primeira vez que joga aí vai ganhar! Olha! Ai, ai, ai! É final! Eu não entendo! Não entendo! Nunca vou entender! Não quero entender! Mano, não! I cannot! I cannot! E o trash can... I trash cannot! Não dá, mano! Não consigo! Não dá, mano! Não dá, puto! Vou aprender a jogar! Tchau, mano! Eu não posso ir amanhã! Não dá para jogar! Não dá para jogar! É o pé! Parece um barulho mesmo, chaval! Que desob非常oso! Que desobre! ato, mano! Não, não. Não, não. Não, não. Que corte do caraca. Deita-te só uma beca. Já, mano? Já. Já foste para a casa do vizinho, não é? Já? Pronto. Agora, fazes-me o gano a favor e mandas um salto mas é para a veranda da puta que te pariu. Está bem? Só naquela. Miau o caralho. Miau o cona. Não? é ires é deitares está bem? não? olha conhece o meu amigo sapato? bosse? é voador o gajo parece assim de repente vai deitar caramba ouvindo? vai deitar que chato eu gosto muito mais do IMCA do que DMCA mas sem dúvida nenhuma que é interessante futa-se filha da futa ok amiguinhos estamos de volta desculpem-me a pausa um bocadinho mais demorada mas o raio do kebab era enorme e eu não o comi todo e eu como rápido anyway vamos isto é complicado não é não stop running e nós nos lançamos olá mete nojo oh draco tu me mandaste 5 subgifts este homem é dead draco obrigado pá eu estou-te a agradecer o que é que você está aqui a passar? o que é que você está aqui a passar? sim sem perguntar sem perguntar ei eu pedi você disse e eu diria eu vou te levar para as estrelas eu vou te mostrar quem somos nós somos espaceladores sem nome e depois você voltou para dormir e você pensou que isso significou sim obrigada obrigado draco mais uma vez muito agradecido pá isto é um sonho olá 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 a rodent fez decisões em seu dorme sim sim eu sei você levou muito tempo o que? o que? o que? o que? o que? o que? eu não deveria estar aqui você prometeu que eu ia me sair eu sei mas o que? o que? a gente não tem que o que você diz ter de me ou não ter de me duas foram camadas ninguém amada meu amada é É muito rápido, Peter! Droga! Nós não podemos encher-las, Peter Quil! Continua, Drax! Ordem ai que dá! Drax! Quem? Nós não podemos ir de nós, de nós problemas. É minha culpa, não é? Tudo bem! Nós deveríamos ter um homem. O que você está fazendo? Os carros não vão parar. Não é isso que não faz sentido. A maioria das vezes são os veers. A responsabilidade. Deixe-me alone! Por que você está me chasingando? Não! Isso é a guerra! Não! Não! Take that, você é um monstro-dangue! Peter Quill! Peter Quill. Peter Quill, acorda-se. Drax... Você falou sobre isso, cara. Você tem que parar. O seu filho illegitimente foi correto, Peter Quill. Hovat e Camaria serão restaurados. Uh... Sim, ok. Nós precisamos ter confiança. Oh, boy. Uh, Drax... Você está me irritando, cara. Eu tenho que compartilhar a boa notícia, Peter Quill. Você perdeu sua família. Sua mãe. A Cree mulher. Você entende o dolor que vem da perdão. Drax... Com a fé. Com a promissão do Matriarch. Como nossas famílias podem ser restauradas? I... Drax... Eu não... Você acertou sua promissão, não é, Peter Quill? Eu... Totalmente acertou-se. Eu estou muito orgulhosa de ver a minha mãe novamente. E reunir a sua filha. Sim, certo, certo. Minha filha. Eu sabia que você iria ver a verdade de sua filha, Peter Quill. Sim, verdade e a filha. Mãe... Não, minha filha. É... Mãe... É... Super ótimo. Isso me ameaça. Mas... Eu não sei o que os outros. A árvore pode vir ao lado, mas eu acho que os assassinatos e os rodentos vão resistir. Mãe... Isso faz eles um elemento perigoso para a nossa causa. Eu devo eliminá-los. Espere! Por que? Porque eles são nossa família, cara. Apenas... Dê-los uma chance. É muita coisa a fazer. Você realmente acredita que eles vão aceitar a promissão dela? Vamos lá. Vamos lá. Eu sei. Pegue Gamora. Sua pai era Thanos. Há... Há alguma coisa para trabalhar antes que ela possa aceitar ela. E... E... De onde começar? Ele é literalmente um experimento de pesquisa. O que o Nicky... O Matriarch... O... O que o Nicky... O... É... É tudo novo território para ele. O que o Nicky... O que o Nicky... Você disse isso mesmo. Ele vai virar. Eu quero dizer... É... É Grute, cara. Ele é nosso rock. Muito bem, Peter Quill. É... 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 Talvez, é melhor que você espera aqui por um tempo e contempla a sua fé. Wait! Drax! Podemos falar sobre isso! Great! Yo, Will! Você lá? Please tell me you're dead. Will? Oh, eu estou aqui! Rock it! Oh, thank you, Flark. Peter? Rock it? Why is my door locked from the outside? Yeah, Drax may have kinda joined the church. What? Seriously? I am Groot. I know, it's super messed up Drax. Drax is kinda messed up. He also may have landed us on sacrosanct to find the matriarch. But don't worry. I may have an idea. The llama thing's been chewing through my wall. Cammy did? It has a name? Point is... Maybe it's a way to get out. Oh, I mean... Ok. O Lionel George! Muito obrigado pelo Prime, meu! Speed through and get to the clock, bitch! Agradecido! Se bem-vindo! Espero curtas, man! Muito obrigado! Muito, 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 muito agradecido! Eu também fui almoçar, man! Ok, I'm out! Are you inside of Drax? Not yet. Not yet. You know what? I'm actually glad this happened. Why? Why? Because I, Flarkin, told you guys that thing would chew everything! But did you listen? Oh no! Can't listen to Rocket. He just fixes everything! So wait. Are you happy Cammy 2 to hold through the wall or not? No! But also maybe! If it means we get out of this! What are you doing? It's locked! I know! I was just checking! Well go check the cockpit instead! Why? So guess who gets to fix the ball, Kez, when all this is done! Assuming we don't die first! I am Groot! I am Groot! And if it weren't for me, the Milano would still be floating dead in space right now! Done! Meet me in the rec room! Ok! Here we go! This is going to be a DLC do Jogo Marvel now! It's a Jogo Novo! It's a Jogo Novo! It's a Jogo Novo! Felizmente! Cash! We gotta ditch this Mudball before Green and Crazy shows up with his new pal, the Kartakyn Matriarch! Rarkin, stop! We can't just abandon Drax. Is he even still Drax? I mean, he's been converted. I know. It's just we need to find him and pull him back from the dark side. You're talking about kidnapping Drax the Destroyer. Emphasis on Destroyer. And we've come too far, seen too much awful stuff to abandon one of our friends. Drax is still our friend. That ain't our friend no more. Don't make me pull rank on this man. Are you pointing your frickin' guns at me? No. Not yet. I just need you to understand how serious this is. We're not leaving. Well. Flark, Gwyll. It's about Kartakyn time you showed some Nords. Fine. I'm in. Any other objections? Nope. I'm good. I'm good. Good. Then let's go find our friend. Let's... Just want to make sure you're up for this. Don't matter Quill. I'll try anyways. I'm disto. Here we go. Not this place. You know where we are? In a Flarkin Lagoon? How many times I gotta tell you people? I don't like water! Hey! I didn't land here, okay? Drax did. Ugh! The stoke is gross! Ugh... Are you kidding me? You're kidding me? Ah! Wetbur is the worst! Fuck it! You alright? That's it! I hate water! I hate being wet! And I hate not getting paid! We're not here to get paid! We're here to save Drax! Rijo! Sete meses, pá! Muito obrigado, meu! Muitíssimo agradecido! Bem-vindo de volta, pá! Muito, muito, muito obrigado! Como é que é, Páscara? Como é que é, Páscara? Pássaro? Pássaro! Meira? Pássaro? 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 É até mais pior! Isso faz parte! Nós vamos lá! Vê eles de onde não! Então como você sabe este lugar? Eu vim aqui depois que um trabalho foi ruim. Que tipo de trabalho? Isso envolvia minha irmã e... não é relevante agora. Se Drax pensa que é o planeta do Matriarch, algo está errado. A cidade é assim. Diga-me que não estamos passando por um oceano. Só uma parte de um oceano. Não se caia, você não se caia. Não se caia. Bem, como você sabe que Drax não caia? Bem, mesmo se ele faz, ele sabe como se caia. Não se preocupa, Rocket. Qual o que acontece, Gamorra vai entrar depois de você. Eu? Você vai? Sim, porque nós somos uma equipe. E Gamorra é o mais brilhante. Eu acho que eu gostaria de derrubar. Nós devemos se inscrever no nosso plano, para quando encontrar Drax. Você encontrou Drax? Onde está ela? Oh, é esse cara. Where's the Matriarch? Wow, wow, wow! Put... Him... Down! We've only... Drax... Buddy, só acalá. Não, ela me chamou aqui. A máis teme de ver REAL. Toca minha vez, nós me conhecemos. Geração de ajuda aqui. Ahhhh... O que... A... 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 Oi, pessoal. Olha lá que é útil. Mantis? Como você... O que? Oh, isso. Lysal me ensinou o artista em um lugar e muitas vezes. Não é um fad que me ensinou mais tarde. Não se preocupe, o Green Meme é tudo bem. O que nós fizemos aqui, Mantis? Eu disse ele para vir. Não há nada. Eu vi o tempo dentro da sua mente. O jogo está muito fixe. Lúcia. O que? O que? O que? O que? O que? A Mantis é tão mais fixa aqui do que nos filmes mesmo. Onde é que está o Cris Prats? Ops. Tá bom. Tem um tempo em que eu e você... Peter, concentra. Certo. O que é um cotade? Eu... Plante pessoas, como Groot, mas... Lame. Os cotade são uma cor muito evoluída, muito sagrada de pacifistas que nos agradecem com seus poderes meditadores. Também guardam os segredos da caixa antiga. Poderam eles temporariamente não guardam? Oh, não. Eles tomam isso muito sério. A nossa única esperança de entrar é para apelar a sua infinita sabedoria. Eu aclui! Eu aclui! Eu aclui! E nós estamos em! Eu aclui! 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 Todos se lembram que estamos aqui para Drax. Mas seria mais fácil se tivéssemos alguma ideia do que estamos procurando. Eu aclui! Eu aclui! Eu aclui! Eu aclui! Eu aclui! E jogar é entrar no Discord. Basicamente. Ok! Em princípio... Está fixe! Siga! Siga para mim! Eles vêm para aqui? Não sei! Desculpa! Eu estava com isto bem de alto! Hum... Não faço a mínima ideia! Eu entrei aqui agora! Ok! Pronto! Eu vou ficar aqui enquanto eles não chegam! Está bem! Está bem! Até já! Que bem que parecia que estava a ouvir o G! Eu acho que a escuridão escuridão vai salvar Drax? Eu tenho certeza que vai ficar securidão daqui daqui. Oh! Você está tão errado, Stir Fry! Ai-yá! Giddy-up! Crap! Eu estava meio perto! Esse é que às vezes fica incomoda. Eu confio. Você está certeza que estamos indo ao certo caminho, Mantis? Eu acho que sim. Ok! Bem, é muito longe para pôr aqui. Precisamos olhar para lá. Findemos outro caminho. O Drax melhor apreciar o quão perigoso este plano maluco é. Oh! O Green Mini te ama tanto! Ele faz? Na maioria das terminais, de qualquer forma. Eu encontrei um pequeno mousy hole aqui. E a... Eu vou cuscar? Oh, Gamora! Eu vi a garota mais bonita quando eu estava em Nowhere. Você gostaria! Ok, Gamora! Vamos lá! Por que não eu só brilhar algumas dessas rocas? Oh! Não! Eu não confio ele não nos matar. O que é o motivo? Eu vi tantos futuros para o talvez de rádio nesta casa. Eu vi tantos futuros que... Eu sou geniosas. A coisa sobre mim não é que não é que não... Não é que 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 nós temos o caminho. Problem solved. Não é que não é que nós estamos procurando. Não se concentrando no que. Não se concentra em que. Focando em quanto ele significa para você. Ah... Eu acho que todas as vezes Drax has feito algo para nós. Dê-me uma vez. Remember when he saved our butts in that mining ship? Scoff, he saved your butt. He dragged a lot of heavy things around. And thrown rocks? Seems to love throwing rocks. Throwing rocks is a proud Catuffeus. Garcia está analisando um aspirador que está em promoção no filhete do Lidl. É o clássico. Uh, this is a lot of trouble to go to for a freaking colleague. Tell us how you really feel. I just did. I mean, if Push comes to shove, we can get another big guy. Admit it. Drax means a little more to you than that. Fine, maybe a little more. But not a lot more. Not die in a cave level more. I am Groot. What do you mean it's not a good look? I'm being honest. I am Groot. I do not secretly love Drax. Ew, Groot! Pa' trás, pa' trás, pa' trás, pa' trás. Ai, ok. Mentira. Mentira. Está a ver National Geographic. Mais precisamente um Suricata. Deve ser o... Suricata é tipo o spirit animal dele. Ou isso é um guaxini mesmo. Puto, o que é que tu estás a fazer, pá? Ai, é sério. Ok, ok. Eu estou a tentar ir para ali. E o gajo vira-se automaticamente para trás. E não dá para não... Tipo, mudar de direção aqui a meio. Ok. Ok. Vai lá. Vai lá. Eu vou cagar nisto. Eu vou tentar saltar. André. André. Olha aqui isto. Isto já não é 9-10, pá. Estou a ser desvaita. Estou a ser desvaita. Ok, eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Esse者 por ter sido do customers antes. Então... Hani o Secnarf. É a primeira vez que eu tive que fallen à Jacka de estátiar com a squid face. Então você acertou-se? E segundo vez que ele teve falta de Stone. U... Manto? 1 vez que Communication brasileira adepth gradar na est improvement. Então... Isso se deve ter 70 mãe. Ela é capaz de ser capaz da região. Entity head-on has boosted his confidence, he's now able to navigate the battlefield with complete invulnerability for it, period. Of course it ain't really stuffy! That'd be impossible! Yeah! Go Geeky! Dude, Geeky Cat's one tough customer! Stopping up, though! I'm sure you use Drax about now! Oh, no! You don't want now! Pumba! Okay. I take it back. Having normal Drax around would've been useful just then. What are the odds of those things living on this planet? Maybe they weren't native to Seknarf? And this is where Hellbender first got the... Ahm... Já tem tudo. Já. Ahm... I don't want Peter whatever I want. Drax... ...tain tudo. Gamora... ...não tem tudo. Staggerwave... Falta tipo o Rocket e o Groot. Yeah, she's here. She's here, tracking us across the ends of the galaxy, cause she wants us... Lady H wants us dead. You realize what that means? We're all gonna die? I think I see what he's doing. It means we're a team. When we piss someone off, we piss them off together. I'm gonna assume that sounded better in your head. Water, fog, and monsters. What's the fucking deal with this place? There has always been a great power here. The priests tell tales of those who were here before them, and what wonderful things they could do. I don't remember hearing anything about that. You weren't ready to listen last time you were here. I am Groot? Oh, no, Sir Groot, there's no such thing as the Cotadi route. Why were you here again, Gamora? Oh, I know the answer! It's the same across all time lines. I told you, I was here to recuperate. I was in a bad place. We had to keep an eye on her. Só isto? É por isto que eu aqui vim acima? Fuck. Ok. Ah, estou a gostar muito do jogo. Yeah, estou. Estou a gostar muito do jogo. What the flark are we supposed to find down here again? Fear, faced fully from far within. There's something like that. It's the something I'm worried about. Nenhum vacina a brilhar. Olha. É linda. Fist unmistak. Oot. We ain't being watched. No one in the right mind would be in this crutflacking cave of flarkened wonders. What's going on? Sir Groot feels the intrusive eyes watching us. Don't worry, my flora, I feel them, too. What the flark? The fuck is this? Two of what? O que? Mantis, essas coisas têm nada a ver com o que estamos procurando? Inconclusivo, mas eu estou pensando que não. O que você acha, Will? Os melhores amigos? São fracos contra o Ben. Sim, Will? Sim, Will? Tem certeza que há muitas coisas que vivem em esta caça do inferno. Não há muito tempo, mas não há. Minha placa garrafa essas coisas. Não há nada mais, Osol. Will, veja isso! Não há nada mais. Não há nada mais. Eles não estão novos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok. Os caras não podem. Seis caros não podem. Seis caros não podem. Não há nada. S*** Clive to hell! Haha! Too slow! Except when they're not! No! I don't think you can communicate with these ones! Booma! Easy! Ok! Meteste censura? Não mano! Ah não! Por causa dos flarques! Não! Olá! 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 Estava com isto! Estava com isto é alto! O que é que tu estavas a dizer? Nada! Ah! Olá então! Sim! Pois! Eu ouvi uma palavra aí qualquer que reconheci pelo meio! Não! Está tudo bem amigo? Não! Pronto! Não sei! Então é para... Então o Gustavo é... A sério? Ya! Estou a curtir para caraca! Estás na PS5 ou no PC? Estou no PC por acaso! A sério? Ya! Elas deram-me código para o PC! E estás a gostar? Estou a gostar bastante! Está pronto! Eu cheguei para te fazer uma tarde infeliz! Ok! Então é para sair daqui e ir para o fling! Não é? É! Falta o Garcia! O G está muito... Pois! O G está sempre... Vem sempre para aí e mete mute! O Garcia deve estar a reagir a coisas estúpidas! Ah! Ah! Pois! Portanto é uma questão de... Sei lá! De o ir chamar! Lá o Bacerno! Estou a gostar muito pá! Então deixa-me cedo este videojogo que isto é visto!